Começando mais um só minutinho, ao lado de Estevão na bote e com os amendoins Elmas Chips, não tem como ficar melhor Ah, obrigado amendoins Elmas Chips Sem vocês, o que seria de nós? Nós estamos muito felizes e tudo fica mais bonito com amendoins Elmas Chips Até eu, que já sou bem lindo E você também Senhoras e senhores Meninos e meninas Moças e rapazes Todos os nerds do Brasil Estão convocados para o episódio de hoje Com o homem O bigode A lenda O mustache Afonso Solano Já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque hoje o papo vai ser bom Cara, com certeza Seja muito bem-vindo, Afonso Solano Poxa, vamos apertar a mão com a mesma mão que a gente vai comer, né? É, ele também Delícia Só na batatinha Só na batatinha Doce, enfiá-la no cu Nossa, dói, mas dói até a metade Batatinha não mata Não mata, não mata Não mata Hoje não mata porque dá para tirar É verdade Mas nos tempos medievais podia ser uma tortura Você botava e não saia mais nada dali Batata quente Não tem essa brincadeira? Tem Batata quente com certeza deve ter seguido alguma coisa Medieval Medieval A maioria dos termos assim são torturas medievais que a gente normalizou Verdade Tipo a dama de ferro BRT BRT Eles prendiam todo mundo junto É Só vai para casa depois que vai daqui de uma hora Mas não sei porque que eu falei de batatas e... Pai, você sabe alguma história de uma pessoa que morreu de batata? Não, mas é que a batata é uma parada tão versátil, né? E aí não sei que que eu peguei É? Tem pouca coisa que eles comem Pois é Mas batata é uma Mas batata é um alimento... Caraca A batata é boa em todos os formatos Batata frita Purê de batata Sim Batata cozida Batata rosti Rosti E sopadinho de batata com alguma coisa Recheadinha Batata Escondidinho de batata Escondidinho de batata Verdade Caralho batata, tu é pica Coxinha, massa de batata Porra, aquele livro do Perdido em Marte Tem um filme também Com o Matt Damon Com quem? Matt Damon Sabe uma coisa que ele faz que é do caralho? Anuncia o filme do Matt Damon com a tua voz O que? One man One man In Mars Mas ele no livro, acho que no filme eles mencionam também Mas no filme é mais sutil Ele usa o próprio cocô pra fertilizar O cantinho de terra que ele tem Que ele tá lá preso em Marte E aí ele planta batata Ele fica comendo batata plantada em merda Durante meses, sei lá Será que essa batata aqui é plantada em merda? Porque ela nasce com facilidade Eu sei, mas eu não teria problema Eu sei que ela vai virar merda Porque ela foi bastante Sim É o ciclo sem fim simba O ciclo sem fim Reina Reina na batata 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 Isso também foi louco no cinema Foi uma quebra no cinema assim Da dublagem pro original Uhum Eu lembro que era Ratuna Ratuna Em inglês era Hakuna matata Aí eu lembro que eu aluguei Eu vi em inglês no cinema Mas quando eu aluguei em português Ou vice-versa Era ratuna Aí eu perguntei Mãe, por que que mudará? Porque tem uma palavra feia no meio E tal Foi por causa disso? Foi por causa do cu? Foi, muito provavelmente Foi por causa do... O cu na batata É Você vê que tudo dá uma volta Sabe uma outra coisa de dublagem também Que mudaram? Não sei se é verdade ou se é um mito Mas que o R2-D2 Em inglês é R2-D2 É E aí quando dublaram pela primeira vez Deixaram o nome dele como se fosse Arturito Nossa! Será? Aí depois que mudaram pra R2-D2 Não sei se é verdade Mas eu sempre fiz Ainda bem que trocaram É Arturito Chama o Arturito aí pra mim Tem, 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 tem É Arturito Arturito não... Não dá Arturito é o nome Se você tem hoje Um robozinho de limpar o chão Chama de Arturito Boa ideia Não, eu vou botar o nome do meu De Arturito Já vou botar o seu? Vou O do Johnny, um amigo nosso Sabe qual é? Johnny Drummond? É... Eduardo Mãos de Vassoura É perfeito É bom pra caralho Sim Criativo Saudoso Sim Mas tem essas coisas de dublagem Eu lembro que a primeira quebra Não foi nem essa Foi quando eu vi Indiana Jones Com a minha mãe Minha mãe que me apresentou cinema Assim, filme, viciado Meu pai também, minha mãe E aí quando ele tá na ponte Não sei se vocês lembram Que ele tá sendo cercado Pelo culto De um lado, de outro E aí ele olha Ele vai cortar a ponte né Pra ele se salvar Ele em inglês ele fala Shit E aí no dublagem ele falava Pô, sei lá Droga Droga Aí minha mãe falou Olha, na verdade ele falou Falou merda Aí eu What? Como assim? Eles mentiram para mim? Aí você vai né Entendendo que E tem aquelas dublagens da antiga Que eram os caras falando Pelas barbas do profeta É Os tiras As crianças saiam correndo E aí amigos esperem por mim A criança Poxa, o Gaveta esteve aqui A gente tem um O Ed já fez A gente até ao vivo na CCXP Esse é do caralho Olha quem tem que fazer É cara, o dublaralho Seria um sonho porra A CCXP volta esse ano Vamos juntar nós quatro Vamos Sabe aonde? Aí Palco creators Sabe quem vai apresentar? Eu Olha aí Vamos fazer Nós quatro Fechou 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 Fechado 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 Resolvido Já era Já vou botar lá Não vai dar problema em gaveta Não vou dar problema pra você Como seria o dublaralho em inglês? O termo É difícil hein Transformar Dublaralho em inglês É porque é dub né Dub Dubdick 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 Dubdicking Dubdicking Caralho mas ficou legal Um verbo né Dubdick This Wednesday The greatest names In dubbing Are going to I'm going to ruin Dubdick Então tá CCXP aí galera Vambora Se prepare que vai ter Dubdicking ao vivo Ao vivo Caralho Ficou bom mesmo E a Moby Dick também Qual que é? Que vai tá lá Ah tá Não tá maluco Moby Dick Eita Também é É difícil Dubdick Tem uma loja nos Estados Unidos Chama Dicks Já viu? Não lembro Dicks Dicks E a galera usa assim ó Marcona Dicks É como se você saísse na rua aqui Escrito Rola Pirocão Nossa eu compro Mas eu pirocaria Eu pirocaria Eu compraria Dicks Dicks Valdick Soriano Pra eles Sim Valrola Valrola Vauroca Lá fora ele seria um ator pornô Exato também Provavelmente tá Eles vai ter a Pamela Anderson Valdick Soriano É Os nossos nomes são difíceis O Ed é fácil em inglês Ed Gamer Mas tem que ser um tipo Ed Ed Tá ligado? Porque quando eu falo Ed As pessoas acham que You're my baffer You're my baffer Ed Ed Fica tipo Eddie né? Ed Mas também é bom pra comediante Eddie Eddie tem o Johnson Eddie é Eddie O Eddie Jones é brasileiro Por isso tem o que farem Um dos maiores nomes de shows Que eu já ouvi Eddie Pinta Johnson Borda Sim Um trocadalho Do Carilho É Mas sim Eddie Gama Mas em inglês você seria tipo aquele O ator Que só faz personagem mexicano E o meu? Como é que fica? Esteban Nabotti. Eles iam substituir o V por B, provavelmente. Esteban. Esteban Nabotti as... The drug dealer. O Herben é bem estereotipadão, né? Tem sempre aquela coisa fechada. Esteban Nabotti as... Garcia. O Wagner Moura. Ele vai fazer um filme agora, né? Que ele também vai ser um... Traficante também e tal. Eu vi por alto sem essa notícia, mas que ele vai fazer um cara também que é um latino. Meio torto. Só bota um cara pra fazer latino, tá ligado? O último que eu vi dele lá fora foi aquele até com um... Matt Damon. Elysium. O cara do Distrito 9. E ele é meio que um... Ele é meio um traficante de armamento, de tecnologia. Não lembro direito o que que ele é. Mas... Quem tá fazendo um... Gravando um agora é a Bruna Marquezine. Gravando o Besouro Azul. Ela faz a... Ah, é? Que maneiro. A forma romântica do Besouro Azul. É mesmo? Sim. Eu acho isso muito louco, né? Eu lembro quando saiu... Você vê que um pequeno espaço temporal muda, assim, o paradigma. Eu lembro quando saiu o 300 de Esparta e a galera anunciou... Porra, Rodrigo Santoro fará o vilão. Porra, a galera... Uma galera vibrando, que foda, não sei o quê. E aí você tem sempre a turminha lá do Chorume, né? Tipo, nada a ver, meu irmão. Que ridículo. O cara de novela. Tipo, o caralho... Aí ainda falaram que ele passou vergonha, né? Que vergonha. Pô, ele mandou bem vivaço, cara. Pô, o cara é um vilão, cara. Pô, o cara é um vilão. É, foi maneiro. Foi incrível. E a cena dele dando uma pesada no peito do cara é tipo um negócio... Não, mas quem dá o pé... É, ao contrário. Ele levanta, tomando a pesada. Não, quem toma a pesada é o negão, que é o mensageiro. Tá lembrando o geral. Faz tempo que vai de não ver. Mas eu acho foda a parada de... Só tomfando, Rodrigo. O caralho errou todo aí. O caralho errou todo. Tem que chamar ele aqui pra... Eu vi ele só sem caminho nas Panteras. Aí ele tava. Aí ele tava bem. Mas ele começou por aí, né? Foi o que ele fez antes nas Panteras. O pessoal falou, Rodrigo Santoro vai estar nas Panteras. Ele só aparece. É que ele entrou mudo e saiu calado. Aí ficou chato. Mano, é culpa do cara. Aí é o executivo que corta a parada. Ele fez depois o com o Jim Carrey. Ele não fez um com o Jim Carrey. Ah, é o... O golpista do ano. O golpista do ano. Esse ele manda muito bem também. Mas aí já é mais pra frente. Ele fez Lost, uma pontinha. Mandou bem. Teve um outro filme lá que eu esqueci. Não sei se é Love, alguma coisa. Ah, que é com... Com uma galera boa. Com uma galera foda. É, e ele é o par mais jovem da... Acho que da... Eu esqueci o nome da atriz, que é um pouco mais velho. Matt Damon. Susan Sarandon. Susan Sarandon. Mas você vê que o lance da Bruna Marquezine, ela vai fazer também porque é uma parada latina. Porque o cara que vai fazer o Besouro Azul é o Cholo Mariduena, que é o... Ah, ele é latino. O cara do... Do Cobra Kai. Você assistiu o Cobra Kai? O aluno dele? O aluno. Ah, é? Que maneiro. E o aluno do Johnny Lawrence. Sim. Ele que vai ser o Besouro Azul. Então, o filme tem meio que uma temática... Ah, faz sentido. Apesar dela não ser... Antes não ser exatamente latino. Assim. O brasileiro não é latino, mas é... Tá valendo. Tá valendo. Tá entrando é o que basta. É, poxa. Cara, você... Você falou que sua mãe que te mostrou cinema, que você começou a... É, minha mãe e meu pai, mas como a gente ficava muito tempo com a minha mãe, que meu pai viajava muito a trabalho e tal, aí a minha mãe ama muito cinema e a gente sempre alugava filme, então ela pode ser responsabilizada. Então a sua carreira hoje... Muito por mamãe. É mesmo? Que do caramba. Ah, papai também, vovó, né? A gente tem... Quem tem a... O privilégio de ter uma família bacana, tem que... Acho que tem que dar... Oh, meu Deus. Oh, meu Jesus. É porque você não quis pegar em arma, meu amor. Mas se não, você recebeu os passos da sua família também. Verdade, graças a Deus também. Mas a família, às vezes, é quem? Como é o velho Chavão. Quem cria, né? As suas figuras paternas, maternas, né? Mufasa. Mufasa, né? Mufasa que me criou. Mufasa. Você esqueceu quem você é, Simba. Simba, lembre-se de quem você é. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Você tem que ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Vou fazer o filme inteiro. Mufasa. Mufasa. E o pior é que me emocionou porque ele fez exatamente... A musiquinha. A musiquinha. Esse trechinho, é. Porra. Esse treino, é. É, o Rei Leão, é. Rei Leão, brother. Você falou que quando comprou a fita, eu já fiquei aqui. A feitinha, né? Quais anos você tinha na época do Rei Leão? O Rei Leão é 94? 94. Eu nasci em 81. Eu sou péssimo de conta. Você tinha 45 anos. 45. 81. 91, 10. Isso. Tinha uns 13, 14 anos, por aí. Eu ainda não nasci. Você não tava ainda? Não, nasci em 95. Tava no nosso lar ainda. Tava no nosso lar. Nos ovos do pai dele ainda. Tivemos uma época tranquila. Quando era calor, eu descia. Quando era frio, eu subia. Mas, porra, Rei Leão é um desses filmes que fixaram a nossa... Infância, né? É, a nossa... A nossa moral, até. Você para pra pensar ali. Tem meio que esses valores ali inseridos. Você lembra do primeiro filme que você assistiu no cinema? Provavelmente, ET. Ou extraterrestre. Foda. Foda. Né? Ele foi o de 81, mas eu vi no cinema... Inclusive, ET tem uma parada engraçada que eu não esqueci, assim, que eu fui assistir e eu lembro que foi eu, minha mãe, um amiguinho meu do colégio, que eu não vou lembrar o nome dele, e a mãe dele. E aí... Pô, extraterrestre, aquela coisa louca, tal, que foda. Aí, quando chega no final, que o ET tá se despedindo, né? Ah, Rubi... Sempre aqui, sempre aqui e tal. E aí, eu lembro que eu tava emocionado, mas eu tava, assim, feliz. Porque o ET vai voltar pra casa. Pra casa dele. Né? E aí, eu lembro que eu olhei pro lado e o meu amiguinho estava estragado em lágrimas. Tava dissoluçando. Ah! Ah! Chorando. Ele vai embora! E a mãe, calma, calma. Nossa, que possessão. Tava muito desesperado e várias crianças. E eu lembro e falei assim, mãe, por que que o, sei lá, o Filipinha tá chorando? Ela falou, ah, porque o ET vai embora. Eu falei, mas é isso que a gente tava tentando fazer. O filme inteiro é sobre isso. Eu não esqueço desse meu mindset. Claro que era cru, né? Era cru, era criança. Mas esse mindset, pra mim, foi muito engraçado, assim. Que maneiro isso. E o moleque tava desesperado, querendo que o ET ficasse. Não, meu amigo! E eu tipo, ah, que bom que ele tá, vai contar com a família dele. Que bom que ele foi embora. O filme inteiro. Mas é uma criança que já tinha noção da história do filme. É, leve. Acho que é isso que mostra que eu já gostava desse tipo de... Histórias, né? Bem contadas. Todos nós aqui, a gente se prende, porque o comediante, ele é essencialmente um contador de histórias mestre. Se não, você caga a punchline. É verdade. É verdade. Você acabou com a piada. Você jogou o famigerado jogo do ET no Atari? Nunca joguei. Ah, não, por favor. Traz o Atari. Tu sabe que é o jogo amaldiçoado do Atari, né? Você conhece essa história? Você conhece essa história? Não. Por quê? Conta pro meu bichinho. Once upon a time. Mal praga. Você tem um respeito. Eu acho que foi você que me contou essa história, né? Talvez tenha sido. Bom, fez um puta sucesso o filme. Aí viraram... Não lembro qual era a empresa que ia fazer o jogo. Falaram assim, meu irmão, tem que fazer um jogo do ET de hoje pra segunda-feira. Aí o cara, pô, mas não dá e tal. Tudo bem que era Rusca na época, né? Atari. E aí eles falaram, cara, tem que fazer. Aí o cara virou à noite, fez o jogo do ET em, sei lá, acho que menos de uma semana. O jogo ficou uma merda. Hum. E aí eles botaram nas prateleiras. O jogo, quando começou a vender as resenhas, saíram, ninguém comprou. E aí eles tinham feito milhões de cópias, porque acharam que todo mundo ia comprar. As cópias encalharam, encalharam, não tinham onde enfiar. E tem até um documentário bacana sobre isso. Sim. E aí eles botaram em caminhões, levaram pra um aterro, não sei qual cidade, qual estado dos Estados Unidos, e botaram e enterraram os cartuchos, porque não tinha onde enfiar cartuchos, cara. E até hoje é um local, é, virou uma história, assim, de fracasso, onde o executivo fala mais alto do que a arte. É um puta crise pra quem trabalha com arte, cara. Cara, e sabe o local que tá enterrado? Ah, já esqueci. Massachusetts. Mas existe. Nesse documentário se fala disso. Não, mas depois, quando a galera soube, a galera foi até lá e começaram a desenterrar. Só que aí, tipo, como uma piada, tá ligado? Tipo, o jogo virou uma grande piada. E aí, tipo aquelas coisas que no passado são um fracasso, mas que hoje em dia fica todo mundo. Cara, se tu for procurar esse jogo na internet pra comprar a fita original mesmo, tem nego vendendo por 15 mil reais. Fica a falar. Já teve um no Trato Feito, uma passagem no Trato Feito, de um cara que foi vender esse jogo. Eu não sei, Rick. Parece falso. Aquele mesmo assim. Muito bom. Chama qual o nome do Sean Lee? É, o pessoal acha bacana. Ele tá dormindo. Sean Lee está lá no fundo, dormindo. O Sean Lee está dormindo lá no fundo. No dia que esse dublador... Porque pra mim não é nem o... O Rick é foda. Sim. O Rick é foda. No dia que esse dublador sair, já vai perder pra caralho. É porque ele ri junto. E no dia que o Rick morrer... Acabou. Fechou essa loja. Porque se for depender do Sean Lee... O velho já morreu, né? O velho já foi. O velhinho morreu, o pai dele? Já tava treinando pra cantar pra Jesus. Não tava nem mais levantando os braços pra Jesus não puxar. Tá lá cantando. Mas assim, essa fita deve ser mega cara. Mega cara hoje em dia. Tiveram algumas... Algo é bom pelo menos? Não. O jogo é péssimo, como eu falei. Era horrível. O cara fez em uma semana o jogo de videogame, assim. É tipo um bonequinho de palito. Meio que andando assim num caminho. Sabe? O jogo não é nada. Horrível. E o cara dá entrevista, assim, de boa. Dando risada. Ele fala, cara, eu não vou tomar culpa pra mim porque... Tu me deu, né? Igual falar, pô, faz aí um stand-up em 15 minutos. Bora! Tá pronto ali, a galera tá esperando. Você fala, cara, vou dar o meu melhor. Mas material novo, não pode reciclar piada. Ferrou, cara. Loucura. É punk. Tá rolando também com o negócio do CGI, não é? Do CGI? É, CGI. Tá rolando uma treta aí com o negócio da mulher Hulk. Sim. Porque deram um tempo pra galera. E aí tão culpando os profissionais disso. Só que eles falaram, cara, não deram um tempo pra gente. É... É uma parada muito rápida. Qualidade e quantidade. E aí, galera? Tinha que fazer que nem o Sonic. Que tipo, botaram, a galera achou uma merda. Os caras refizeram, né? Essa história é muito zoada, né? Cara, demais. Vocês viram esse filme do Tic Tac novo? Eu vi. É isso que eu ia falar, inclusive. Cara, é maravilhoso. É tipo o Roger Rabbit. Sei. Tu não viu? Ah, eu vi e comecei. Eu não terminei de assistir. Porque ele faz uma organização facial. Ele é muito legal. Isso. É muito divertido. É tipo isso. São os personagens de desenho inseridos como se eles existissem no mundo real e tal. E aí tem o Sonic... O Sonic feio. Zoado, feio. Ele aparece? Ele foi demitido. Ele diz que ele foi demitido. Então, ele vive de dar autógrafo em feira de... Caralho! CCXP, assim, sacou? Nossa, olha o Sonic zoado. O Sonic feio. E a galera se amarra. Olha, o Sonic feio. E ele tem um dente, assim. Ele tem um dente humano. Dente humano, né? Aí o Debs vai fazer uma zoeira. Quando ele sorriu, o pessoal vai... Dá um zoom, assim. Dá um zoom, assim. É legal. Achei maneiro essa zoeira. Muito bom. Eu tenho um grande amigo, que é o Délcio Gomes. Daria uma ótima entrevista se ele vier ao Brasil. Ele trabalha na Industrial Light & Magic. Ele faz os efeitos dos Vingadores. Star Wars, assim. Caralho! É. Nosso amigão de colégio, assim. Beijão pra ele. E ele conta, assim, o lado bacana. O lado bacana dos efeitos especiais. E o lado corrido, né? Tem essas... Eu não vou falar os segredos do cara. Mas eu imagino que você deve ser trabalhoso pra cacete. É, um desespero. Principalmente com a coisa fazendo bilhões. E aí, tipo, meu irmão, o filme tem que estar pronto. E tipo isso. Aí sai o trailer. Pô, mas não tá pronta a mulher Hulk. Tem que renderizar. Não, não. Mas faz aí um render baixo pra gente só mostrar. Aí... Eu acho que às vezes, de certa maneira, pode ser até de propósito, sabe? Porque gera uma discussão. Um bunge, né? Ah, é. Aí a galera falando. Que merda, mano! Estragaram a mulher Hulk! Aí, pronto. Tá todo mundo falando do trailer, né? De repente, se fosse bem feitão, ninguém falava nem. É verdade. Vira um... Talvez um Sonic até. É. Tem essa conspiração aí. É mesmo? É. De que fizeram de propósito. De tipo assim. Puta, vamos lançar o trailer. Vamos fazer a galera ficar putaça. E aí, vamos fingir que a gente ouviu os fãs e tal. E trocou. Tanto que deu um certaço. Deu um certaço. Deu um certaço. Deu um certaço, né? É. Eu não duvido, não. Com o Jim Carrey fazendo o robotelique bem... Porra! Com o bigodão também. Sempre que sai um Sonic, a galera me marca. Passa meses me marcando no Jim Carrey. Ele mandou muito bem. E o bigode do Jim Carrey tá exatamente igual o seu, né? Ele é um pouquinho menor quando ele tá arrumadinho. E tem uma fase que ele tá grandão, assim, né? É, que sobe aqui. É. É verdade. Isso é maneiríssimo. Cara, e o Jim Carrey, ele é muito foda. O Jim Carrey é muito foda. Ele tá meio louco. Tá. Pois é, mas eu acho que o personagem precisava desse Jim Carrey maluco. Não precisava não. Entendi. O cara do Sonic, né? Eu acho o robotelique. É, falando especificamente do Sonic. Mas na vida real, ele veio com o personagem. Eu pensei que ele não ia mais trampar. Pois é. Eu também achei que ele não ia fazer mais. Ele tinha dito que ia se aposentar. Ou falou outro dia que ia se aposentar. Ele entrou... Depois que ele fez aquele filme do Andy Kaufman... Ele pirou. Ele deu uma pirada. Ele deu uma pirada. Mas eu vi. Mas ele ainda fez algumas coisas. Fez. Eu vi recentemente um tributo ao Bob Saget. Hum, que morreu também. Bob Saget. E ele tava? Que legal, ele tava. Ah, não vi, cara. Eu assisti. É bem engraçado, assim. É? E ali eu... O Chris Rock até faz uma piada falando. Se eu soubesse que alguém precisava morrer pra ter você de novo no palco, semana que vem eu vou matar o Eddie Murphy. Só pra ter o Jim Carrey de novo no palco. Sim. Cara, e aí foi legal porque você vê ele mais soltão, fazendo umas piadas legais. Sim. Sabe? Eu até... Porque esses caras... A exemplo do Eddie Murphy, né? Quando eles chegam a um determinado patamar, é diferente do ator ou da atriz, né? Que, beleza. Você viu o Tom Cruise. O cara fez aí o Top Gun, que é fodão. Vocês viram? Sim. Muito bom. E... Beleza. O cara é maior do que os papéis dele. Mas ele quando entra... Quando você vai ver o filme, você embarca naquela narrativa. Sim. E você esquece que o cara é o Tom fucking Cruise e que o cara reza pra alienígena e tal. Foda-se. Você tá vendo, né? O cara lá voando no avião. O cara reza pra alienígena. Ele soltou. Bem sutil. E seguiu. E seguiu. Aí ele correu atrás. E agora, Ladies and Changements, começa o quadro mais delicioso deste programa. É uma chip de só um minutinho. São sensacionais. Existe algo melhor. Eu desconheço. Pois, eu conheço. E ele está entre nós. Com vocês, o sommelier de cerveja mais amado, louvado e admirado do só um minutinho. C Philo Pá Luigi C. C Philo Pá хочешь. Muito obrigado. Eu sabia que um dia vocês iam reconhecer o brilho de um sommelier como eu. E olha, mesmo uma cerveja maravilhosa, deliciosa como eu. É preciso beber com moderação, hein aqui. É verdade. A gente admira muito o seu trabalho. Nem por causa dos amendoins é uma chip, não. Não é por causa dessa ideia, mas não é por causa disso que isso é interessante." A gente já pode até comer não. Não, não. Porque tem que adivinhar o sabor da cerveja para poder pegar o amendoim. e hoje está no capricho ainda. Então vamos ver. Não precisa nem cheirar, nem tomar, porque a gente não vai tomar, porque a gente está trabalhando. De longe aqui, ó. Frango a passarinho. Estou certo ou estou errado? Gente, vocês têm um tipo de poder especial que vão aprimorando com o tempo, não é isso não? Cadu, meu, até eu fiquei surpreso, que foi na distância. Você lembra desse episódio que a gente viveu que fez o cheiro do frango a passarinho ficar gravado na minha memória? Porque todos nós estavam aqui. Ched, a gente lembra que a gente fez uma promessa de não comentar certos episódios em público assim? Pelo menos quando estiver gravando. Esse especial aí eu não vou comentar, não. Pode ficar tranquilo. Eu estou falando daquela vez que o só um minutinho foi participar do futebol dos podcasts. Lembra que era pelado dos podcasts? Gente, olha só, os amendoim estão aí. Vamos pegar para dar uma melhorada. Isso, vamos. A gente vai precisar de bastante, porque nem eu, nem ninguém aqui conseguiu superar isso até hoje. A gente sempre comenta. Eu não sei se o amendoim não, mas a gente vai conseguir melhorar isso hoje. Prove, prove, prove. A gente perdeu de 9 a 2. É verdade. Vou até me ajeitar aqui, porque é história longa. Não, fica à vontade, meu. Como um amendoimzinho aqui, como se fosse nosso. Pega aí, pega aí. Pode comer, pode comer. Eu posso falar? Acho que nem seria tão bom se a gente tivesse ganhado. E você parar para pensar aqui, vou até comer mais uma amendoim aqui. 9 nem é um número tão grande, assim, 9. Pensa em centímetros. Não é nada também, né? É, não. E ainda teve também os dois que a gente fez, né? Imagina se fosse, sei lá, 0, 1. É, não. 9 a 0 ia ser pesado mesmo. Mas bem ou mal é uma história que nos une. É verdade. É uma coisa que todos nós lembramos. É. É bom também que já aconteceu, né, gente? O risco de acontecer de novo é muito baixo. Tô pensando bem até que foi legal. Ninguém aqui sabia jogar futebol, mas vocês achavam que a gente tinha que ganhar. Legal também é uma palavra muito forte, né? Podia ter sido pior. É, tipo uns 9 a 0. Ou 10 a 2. 10 a 2 também seria... Foi assim. Seria bem ruim mesmo. Mas sabe o que eu tô me sentindo até melhor de ter compartilhado isso? Eu tô me sentindo mais leve. Sabe o que é isso? Tô mais leve. Com certeza você foi no coração, meu amigo. Porque os amendoins almas chips passaram o teste mesmo, né? Galera, vamos fazer um brinde, então? Vamos de brinde? Vamos. Pega isso aí. Brinda vocês dois ou vamos pegando vocês? Não, vamos brindar assim, ó. Ah, então vamos brindar. E quem tá falando meu que eu até esqueci já, hein? A gente tava falando como as coisas ficam melhores com amendoim almas chips. Amendoim almas chips. Olha, valeu, valeu. Mas valeu muito, obrigado. Nossa, muito bom. A gente te ama. É verdade. E lembrando que cerveja é bebida alcoólica. Sua venda e consumo são proibidos para menores. Beba com moderação. Aí entrou meu atrás, na verdade. Agora, eu acho que o comediante... Eu que vocês sabem, eu gosto... A gente tava conversando lá fora, falando do Norm MacDonald, o Chris Farley, esses caras que a gente gosta. Robin Williams. Robin Williams e tal. Que é um assunto bacana de a gente trazer referências aqui, né? Sim. Mas eu acho que esses caras, tipo um Eddie Murphy, cara. Eles se tornam, o Seinfeld, né? Eles se tornam tão gigantes que eles mesmos falam isso. O Seinfeld fala que quando ele quis voltar aos palcos, que quando ele chegava lá numa birosquinha pra fazer um show, pra testar as piadas, que ele não sabia se as pessoas estavam rindo das piadas dele. Ou por prestígio. Ou por ele... Ou por prestígio, porque tu já tá... Caraca, meu irmão, é o Seinfeld, sacou? Eu já tô rindo de graça. O Steve Martin fala isso. Ele é nascido pra matar de rir. Ele fala que quando ele virou o Steve Martin, ficou tudo muito mais difícil. Porque ele não podia ir numa fila de supermercado, não podia ir numa fila de uma lotérica e ouvir, e conhecer um personagem novo ali na fila, sabe? Pra, tipo, usar como referência... Coletar esse cotidiano... Você perde. Porque você bota o pé na rua, você é o Steve Martin. Fora esse detalhe aí. O Rick Gervais, ele zoa isso muito nos especiais dele. Que ele fala que quando eu fiquei milionário, as pessoas falam, pô, mas você perdeu o contato com o working class e tal. Ele fala, ah, que besteira. Eu converso com o meu piloto do meu avião direto e tal. Ele zoa essa parada. Ele incluiu na comédia dele. Mas isso é perfeito. Cara, não adianta. Você vai perder um pouquinho e... É porque a comédia, ela também identifica... Fala sobre a comédia. A comédia. Quando eu inventei a comédia, em 1940... John Comedy. A legendinha, né? John Comedy, inventor da comédia. Inventor da comédia. Rápido, né? O dublador fala. John Comedy, inventor da comédia. Tem dois X. Tem dois X. É o mesmo dublador que faz. O Ministério da Saúde, ele inventa fumar a casa. Vai, 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 vai. Esse cara é muito rápido. Ele é muito pressionado. Olha, olha, olha. É identificação. Identificação. É identificação. Se a galera é em casa, você está falando alguma coisa, o cara, na hora, ele se vê ali, ele já vai rir. É um gatilho. É. E é um gatilho muito abrasileirado também. Sabe por quê? Sim. Porque o que eu sinto é que o Brasil não tem a diferença entre ironia e sarcasmo. Tudo é deboche. O brasileiro vê tudo como deboche. Que é ruim, né? Que é ruim. Por isso que algumas piadas, elas passam, as pessoas recebem de uma forma meio, ué, será que ele está falando sério sobre isso? Não. Então, ele está debochando. Não, ele está sério. Mas isso é uma histeria também global, né? No geral. Menos o ocidente, o europeu é o ocidente que vem, né, contaminando, assim, a comédia. Mas eu acho que, por exemplo, os americanos, eles não se levam tão a sério quanto o brasileiro. Se você fizer uma cana com alguém aqui do Brasil, é um problema. O americano... Por que eu concordei? Eu estou discordando, mas completa para ver para onde eu vou. Porque eu acho que o americano, ele entende a ironia e entende o sarcasmo. Então, eu acho que, por exemplo, o roast que surgiu lá, que é o fritada brasileiro, ele é uma parada que o cara que vai lá entende, o cara que vai lá, ele sabe que está sendo alvo de piadas em tom de ironia, em tom de sarcasmo. Às vezes, até uma piada que é verdade, um fato que é verdade, o cara conta de um jeito que ele entende que é a ironia, que ele está sendo zoado ali. Eu acho que aqui no Brasil, as pessoas e os artistas, que são os alvos de piada mais fáceis para poder gerar identificação com todos os públicos, se levam um pouco a sério demais. Ah, então aqui no Brasil, você acha que se leva mais... É, então tipo, quando rola uma piada com alguém, o cara vai lá e processa, sabe? Tipo, fez piada comigo, não sei quem, aí vai num programa de fofoca e fala mal, aí o cara é julgado pela sociedade como um todo. Sim, eu acho que tem duas coisas, porque no começo eu fiquei confuso, você falou assim, um americano não se leva tão a sério quanto o brasileiro, aí depois você focou na comédia, eu concordo pra caramba. É, na comédia, na comédia. Super concordo contigo. É que eu acho que tem também uma questão aí da escola de, principalmente de stand-up, né, norte-americano, assim, que o brasileiro, se a gente pensar, o quê? De 15 anos pra cá? Tudo bem que Chico Anísio fazia stand-up. Mas de stand-up de 15, vamos dizer, 15 anos por aí. Que explodiu por aí, não é? Comédia em pé tem o quê? 15 anos? Eu acho que é. Vou chutar uns 15. 15, 15. E mesmo assim era uma coisa nichada, que foi crescendo e tal, agora o negócio tá gigante. Então eu não sei se existe ainda essa escola que ainda tá sendo, ainda tá formando uma geração de pessoas que ainda não sacou. E somado ao que eu falei dessa histeria também, né, que a gente tá vivendo e tal, mas é um puto assunto complexo. E também tem a questão cultural, tu vai ver um Monty Python, uma Europa que foi acostumada com o Monty Python. Então assim, a finesse de um work lá, você joga pra cá, a pessoa passa direto. Eu pego o exemplo do The Office britânico e o The Office americano. Você tem uma diferença absurda. E tem piadas muito, tem uma coisa que eu já recebo um feedback assim, não, o britânico é ruim, não, não é ruim. O tom é totalmente diferente. E tem uma parada que é que... O cara do... Quebrando a quarta parede. Well, I'm well served, thank you. Oh, ok. F*** em um, motherf***er. The service here is awful. E esse lance, por exemplo, sarcasmo e ironia. Muita gente, a gente, o pouco que a gente tentou pesquisar pra entender o que é sarcasmo e ironia, sarcasmo é quando você ataca, ironia é quando você defende. Sim. Entende? Então assim, hoje o pessoal vê tudo isso como um deboche. Se você tá defendendo ou se você tá atacando, as pessoas não têm... Essa virada de chave, tudo é deboche. É. Mas você tá me zoando? Isso, é. Sabe? Não, era brincadeira. Eu tô sendo sarcastico, eu tô sendo... É porque você foi sarcastico comigo, eu tô sendo irônico, tô me protegendo. Sim. E talvez também, voltando à questão cultural, tem uma coisa da América, do Sul, do calor, da nossa sociedade, que é muito mais emocional do que um europeu. Então o europeu, ele encara uma... Sei lá, o Churchill fazia uma piada com o povo trabalhador e as pessoas davam risada. Aqui, um cara faz uma parada dessa é um absurdo, porque toma-se como algo pessoal. Exatamente. Exatamente, sim. Então tem uma coisa cultural que... Não dá pra você importar as coisas assim, seja humor, seja política, movimentos de discussão. Tem que ter uma transição ali pra que aquilo se adapte, né? Então é bacana isso na comédia também. Mas, por exemplo, o Family Guy, eu acho que... Tirando as piadas que talvez tenham passado do prazo e tal, mas tem muita piada com o artista. Muito, é. E rápida, né? E muito rápida. Foi que nem naquele dia, que a Lindsay Lohan andou com o meu carro. A Lindsay Lohan, buf, batendo no carro. Rápida, pá, acabou. É ótimo. Tem uma parada que é, tipo, eles tentando abrir um cofre, e aí ele pega um laser, tal, aí não consegue abrir, aí ele fala, vou usar a coisa mais pontuda e afiada do mundo, o queixo da Rizzi Witherspoon. E abre o cofre com o queixo... Irmão, isso aí é do caralho. Irmão, isso aí é do caralho. Aqui no Brasil, tu acha que... não rolaria, tá ligado? Processo. Aqui rolaria um processo. De respeito. Mas aí tem aquela história também, de novo, do free speech americano, que é diferente do nosso. Eles têm uma... um apreço pelo discurso, né? Pelo livre discurso que o brasileiro tá descobrindo agora. É verdade. Né? Essas discussões políticas estão trazendo... De novo, às vezes acho que é uma discussão que fica muito bocó, porque tenta se importar uma parada que não é exatamente como funciona aqui. Mas eu acho que isso também infere na questão, porque eles podem fazer um monte de coisa que... Ah, é free speech, sacou? Eu tô... Que aqui seria meio... Pô, mas tu tá ofendendo a pessoa e tal. É complexo. É porque tem... Aqui no Brasil tem muito isso, né? Sou a favor da liberdade de expressão. Mas não, você falou da minha religião. Aí não, peraí, sabe? Tem uma galera que defende... Olha, do dia veio um cara... Vocês receberam aqui... A única pessoa não humana, acho que, do seu programa foi Afonso 3D. Né? Afonso, beijo pra vocês mesmo. Beijinho de trivela. E meu xará, meu amigo e meu sócio lá na Frequência X, que vocês já estão convidados. Por favor, por favor. Já temos até pauta. Fazer as duas duplas se encontrando. Já tem pauta, a gente vai sequestrar... Sabe como é que a gente leva pra galera? Pro bunker da Frequência X? A gente avisa mais um. Ele fala, olha, nessa semana você fica ligado. Aí vem a van, bota um saco preto na cabeça de cada um, joga pra dentro da van e vocês acordam no bunker. Que foda! Faz isso, por favor, meu irmão. Aí começa o programa. Posso lembrar da minha infância? Saudade do meu tio, né? Eu sempre fazia isso comigo pra você buscar pra passar sério. Mas o 3D, ele faz comigo a Frequência X. E aí outro dia uma pessoa mandou uma mensagem pra mim, falando assim, pô cara, eu gostaria muito de... Acho que foi um homem, ele falou assim, eu gostaria muito de continuar a ouvir a Frequência X, mas eu preciso que você pare de ofender o cristianismo. Porque vocês fazem, você faz muita piada com piadas com Jesus e tal. Eu falei, vem cá, e todas as piadas com o Mohamed, Siddhartha... Com o Exu... Não que o programa seja isso, assim. Não tem isso que eu achei esquisito. O programa é sobre alienígena, conspirações. Às vezes surge piadas que a gente fala sobrenatural, não sei o quê. E aí quer dizer, é o que você exemplificou. Todas essas piadas, ele tava de boa. Mas essa aqui, agora eu estou ofendido. Tipo, ué, mas é pra todo mundo ou é só pra você? Então é engraçado. Eu sou a favor da comédia quando é com os outros. É, eu não. A comédia é... A comédia... Eu outro dia ouvi um cara que não sei se vocês gostam, que é o Bobby Lee. Bobby Lee? É um chinês... Esse sobrenome pra mim é... É, cara, vocês... Lee. Lee! Ele... O que que é? Piada interna. Depois eu explica. Sabe até no jornal. Bom, o... O Bobby Lee... Ele é comediante, é um baixinho, eu acho que ele é... Ele fez o... Chinês. Foi ele que fez... Não, não é ele que fez esse bebê num caso, não? Ah, provavelmente, que ele tá com um pincai. Esse carinha, baixinho, ele é mega engraçado. Ele tem um podcast com a esposa dele, que é a Kaila, esqueci o nome dela, que ela é tailandesa. E ele tava falando, ele falou, cara, a comédia, ela é uma mentira. Você tá mentindo no palco. Você não tá falando a verdade. E é o surrealismo... Claro, tem tipos de humor, né? Sim. Tipos de comédia, mas é o surrealismo da punchline que gera a reação involuntária, que é o sorriso. Então, o que às vezes a gente tá vendo são pessoas ofendidas por mentiras. E tá na cara que é uma mentira, né? Não tô falando de exageros, como você falou. Tem piada que não é piada, que é uma ofensa gratuita, piada escrota. O Rick Gervais não fala que o perigo da piada, ele tem que ser equivalente à qualidade da piada. Exatamente. Se você faz uma piada nível 10, a piada tem que ser... Se você faz um tema 10, ela tem que ser no mínimo 11, 12. É, exato. De engraçada. Pra passar no risômetro. É isso aí. Se todo mundo riu, vai ter... Ah, mas eu achei ofensivo. Ah, cala a boca aí, coxinha. Entendeu? É isso aí. E vai. Cala a boca, coxinha safada. Coxinha. Mas eu estou ofendido. Só que você tá ofendido. Não. Só que você tá ofendido, não quer dizer que você tá certo. É verdade. Você tem que trazer mais coisa, além de um sentimento. Então, é isso aí. Cara, isso aí não é um caralho. Isso aí, eu... Isso é... É bom conversar sobre isso também. Tipo, não só a parada da comédia, o cão me escreveu, o punchline e tal, mas essa consciência de pensar no que você vai falar. E principalmente com o Solano, que ele não é comediante, mas é um cara que gosta e que entende de comédia. Exatamente. Então, tipo, é legal você como um espectador, tá ligado? Sim. Um amante da comédia. Pô, e pegando isso, assim, você... O que que você acha, por exemplo, de... A gente tem um sonho de fazer um filme brasileiro numa pegada no estilo Deby Lloyd, né? Mas com piada, piada. Pertem os cintos que o piloto sumiu. Isso, com essa pegada... Vou usar esse mesmo nome, não? Não, não, não. Hoje em dia acho que vai ser mais difícil. Deby Lloyd aperta os cintos que o piloto sumiu. Também tem umas paradas que... Esse filme a gente foi ver esses dias... Mas eu acho que passa. Pô, mas eu tenho... Não, teve esses dias, teve um que a gente... Caralho, isso hoje em dia já envelheceu mal e tal, mas tem... É engraçado. Sim. Tipo, uma fila, a moça passando mal, aí o cara vai e bate na mulher. O Leslie Nielsen. O Leslie Nielsen bate na mulher e tem uma fila de pessoas pra bater nela. Sim. Caralho. Mas isso também conversa, você vê... É porque a gente tá com... Desculpa eu ter interrompido o seu feed. Isso, na verdade, fala mais sobre, eu acho que um vírus que foi inserido, ou tá tentando ser inserido na cabeça das pessoas, onde você agora tá prestando atenção... Não, mas isso aqui é ofensivo? Isso aqui é perigoso? Não sei o quê. Papá, papá. Essa mulher, ela tá sendo esbofeteada, não é porque ela é uma mulher, é porque ela tá perdendo o controle, né? Então, existe uma desconstrução. O Rick Gervais fala isso nos dois especiais dele também. Mas isso é do cara. Pessoas que se apropriaram desse discurso, e não tô querendo levar pra política não, pelo amor de Deus, tô falando de comédia. A ciência da comédia e do ser humano, como ele... É você tentar preencher aquela situação, criar um espantalho dela, tipo, ah, porque ela é ofensivo, porque tão batendo uma mulher. Não, não é porque ela é mulher. O alvo da piada não é a mulher. É a crise... É a crise de nervos que ela tá passando, e o absurdo... A comédia desse filme, por exemplo, não tá dizendo que é correto você bater numa pessoa que tá tendo... Ele tá mostrando uma fila de boxeadores, lutadores de jiu-jitsu, porque... O pessoal com uma chave na mão. Porque é... Ah, com um porrete. Um cara com um porrete. Uma freira. É, cara. A piada não está apoiando você bater na pessoa. É pelo contrário. E a reação é do absurdo. A gente tá fazendo um... Não tinha na TV Pirata que era explicando a piada? Sim. É verdade. É. Pra você ver que a piada não é sobre isso que você tá achando que você tá ofendido. Você tá ofendido por uma parada que não existe. O Rodrigo Marques... Sabe quem é o Rodrigo Marques? É o comediante stand-up brasileiro? Ele até falou no show dele uma vez assim... É a mesma coisa que você assistiu o Django Livre. Django... O Django Livre. Django! O Django do Tarantino. E depois de assistir, achar que o Leonardo DiCaprio é um racista. Exatamente. Exatamente. É isso aí, cara. É isso. Perfeito, perfeito. Aí você ir lá no Instagram, cancelar o Leonardo DiCaprio e falar que você é um racista. Como é que você fala isso daquele menino tão bom? Isso era coisa de senhorinhas nos anos 80 que batiam no vilão da novela, na rua. É isso aí. A pessoa não consegue discernir o que é real e o que... É muito legal você estar falando disso porque é um pensamento da gente, como a gente gosta muito desse tipo de filme, com essa pegada, até quando a gente tá falando de... Às vezes é... Você pode sim fazer uma piada preconceituosa se você colocar a pessoa que tá falando isso como um imbecil. Como um imbecil da história. Sim, perfeito. Como o que não ser. Isso. Você tá fazendo... O fracassado, o cara que é o idiota da parada. O alvo da piada é o cara que tá falando. Então, não é o que foi dito, é quem tá falando. É quem tá falando. A gente até debateu isso. Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia o Cris. É o Cris Rock que faz essa parada. E aí tem a professora Morello, que ela chega e fala, ô Cris, você deve passar fome e tal. Ai, coitado. E aí ele fala, não, meu pai trabalha lá e realmente seus irmãos... Ela é preconceituosa. Ela é preconceituosa. Porque ele é preto, então logo na lógica dela, ele deve ser um coitado e tal. E ela passa a ser uma cozona. E aí todo mundo olha pra ela e fala, porra, que professora cozona. O alvo da piada é esse tipo de pessoa. Não é a pessoa negra. Não tem nada a ver. E aí agora você falando sobre esse negócio de alvo faz a gente pensar realmente de... A gente pode sim fazer alguns tipos de piada, só que o lance é como você vai entregar essa piada. É a preparação dessa parada. Pra que o alvo não seja a piada, a grosseria. Mas sim quem tá fazendo essa grosseria. Sim, perfeito. A gente vem por... E isso é muito importante, eu acho, de personalidade de personagem. Características de personagem. Tipo, por isso que eu acho muito legal, às vezes, você ver... Tem o cara que é o idiota, tem o cara que é o mais espertão. Os trapalhões. O Didi era o pica-pau. Era o cara que... O Dedé ajudava... Todo mundo caía, o Moçum caía, o Zacarias caía. E aí quando chegava o Didi, o Didi não perdia. Isso. Então cada um tinha o seu jeitinho. Sim. E eu acho que é importante... Eu acho que o que falta, às vezes, até pra uma piada... É... Em um filme, é a característica do personagem. É, e também existe uma coisa que tem acontecido, que é você medir o resultado da piada por baixo. É medir pelos idiotas. Então como os idiotas ganharam muita voz, então assim, as poucas pessoas que entenderam... Que não entenderam aquela determinada piada... De novo, nós estamos falando sobre coisas racistas, pericolos, não é, mas piadas. É bem construído. A gente parte do pressuposto de que isso já está claro. Isso já está claro. Então assim, passou-se a prestar atenção, até os próprios comediantes, na minha opinião, alguns, né? Nessa minoria que não entendia a piada, mas, como eu falei, gritava no meio da multidão e a multidão toda está rindo. E aí essa pessoa tem agora uma voz e aí houve-se uma preocupação. Acho que houve um aproveitamento político dessas pessoas. Não consigo deixar de pensar isso e, enfim, que isso vai pra direita, esquerda e por aí vai. Concordo. Em geral. Porque a maioria das pessoas continua. Os maiores comediantes da Terra são entendidos como politicamente incorretos. Vocês dois são... Estou botando ao lado de maiores da Terra. Vocês dois têm uma comédia politicamente incorreta. Rick Gervais, que a gente citou aqui. Seinfeld é politicamente incorreto. Politicamente incorreto, né? Pra gente é uma coisa normal. Sim. Mas todos os grandes, as grandes comediantes, são politicamente incorretos. Fazem piada em relação à etnia, à cultura. Porque exatamente, acho que isso é o legal de tocar em coisas que as pessoas ficam, meu Deus, a gente vai falar sobre isso. E aí o medo das pessoas... Porque eu acho que é o perder. Quando eu subo no palco e eu falo, ah, eu brochei. Isso as pessoas falam, opa, já aconteceu comigo, mas eu nunca falaria. Isso. Então isso gera um constrangimento. Você não tá ofendendo todos os homens que broxam. Sim, exatamente. Você tá falando numa situação sua. Isso. Todo mundo, ninguém quer ver um cara que suba no palco e conte as vitórias dele. Claro que não. Ele é comediante, ele é coaching, porra. É, exato. Você quer um cara que suba no palco e fale umas paradas que você fale, opa, calma aí, eu me identifico com isso aí, já aconteceu comigo. Isso. Não teria coragem de falar, mas, porra, e aí eu acho legal e importante isso acontecer, ah, brochei. E aí você faz uma piada rindo de você. Claro. Isso faz com que a pessoa que tá assistindo fale, caralho, é mesmo. Sim. Dá uma leveza. Então eu acho que quando a gente toca em determinados assuntos assim, sabendo tocar, você dá uma leveza em algumas coisas que tem, cara, muito peso. Então a comédia, ela traz uma leveza em coisas muito pesadas, sabe? Exato. O Louis C.K., falando em pessoas canceláveis, Louis C.K. é outro que eu amo também. Que voltou agora. Tá voltando e abalando, né? Enfim. Mas o Louis C.K., ele fala muito isso sobre o humor negro, né? Ele fala, o humor negro é, você tira, quando eu faço um punchline com uma piada sobre aborto, estupro, alguma coisa assim pesada, uma piada bem feita. Eu tiro você do seu local de conforto e eu boto você num lugar muito escuro, frio, perigosíssimo, desconfortável e eu retorno você em um segundo pra esse lugar de conforto. E nessa viagem, você faz uma série de reavaliações dos seus privilégios, da sua história, de como a sociedade funciona e o cacete. E aí você tem aquela pitadinha, não é o cara da carne? A pitadinha de surrealismo e a pessoa dá risada. Sim. Mas a boa comédia negra, não de cultura negra, mas de ácida, do humor negro, ela faz isso, cara. E é uma estupidez você dizer que se resumir como estão resumindo. Mas sabe qual é o problema? Desculpa até te interromper. É que tem gente que gosta desse, tem comediante que gosta desse tipo de humor e acha que fazer uma comédia ácida é só tocar nesse tema. Não se preocupa com a preparação, com a construção de um setup que vai te tirar dessa realidade que nem você falou. E entrega um punch, que na cabeça dele é um punch, mas que é só uma ofensa. É. Tá ligado? Mas isso aí. É o pensamento. Bom, o meu pensamento é esse, eu tenho que externalizar. E isso, essa galera, às vezes assim, o cara quer escrever um texto de stand-up. Ele fala, o que eu gosto é do humor ácido. Aí ele vai e escreve aquilo dali. Só que ele não, ele só quer escrever aquilo dali pra pensar, como pensamento de vou, externalizar uma ideia minha. Entendi. Entendeu? E às vezes nem é tão boa, às vezes é só. Sim. E stand-up não é você só externalizar algo que você já passou. É você construir uma parada e entender pra onde isso vai. Acho que você não pode, você não pode mirar no, eu vou tentar, a quem eu vou ofender com essa piada? Eu vejo muitos comediantes iniciantes pensando, querendo ser o próximo, Gesalnik, o próximo, né, tal. E aí o cara fala, ah, essa aqui fala sobre deficiente. Não, a piada, eu acho que ela tem que mostrar, muitas vezes, a hipocrisia de um olhar social em cima de um problema de deficiência física. É isso. E aí você parte do paradoxo e aí você chega na punchline. A gente tá fazendo uma puta de secação. É comédia, né. E acho que esse é o caminho pra você, aí se tem uma pessoa deficiente na piada, ela é uma ferramenta pra fazer uma, mostrar o paradoxo que a pessoa vive na sociedade, o caramba e tal, e aí você dá aquela risada. Essa é a construção de uma boa piada, é o que você falou, tem gente que só quer externalizar de repente uma coisa meio mal resolvida e... E é uma opinião própria. É. Sim, aí o cara leva pra um lado da agressividade. E ele não sabe, porque a pessoa quando ela tem, ela dá essa opinião própria, ela não deixa claro que é uma opinião própria. Porque no stand-up, eu tô usando mais essa parte do stand-up, o cara quando ele sobe no palco, ele tá com poder ali. Então ele não pensa em se colocar pra baixo, ele pensa que tudo que ele tem que fazer, ele tem que ganhar. Ele acha, e isso eu tenho observado assim, eu tenho que subir no palco e eu tenho que, teve um dia que eu brochei, mas porra, sabe o que eu fiz depois? Todo mundo quer ganhar o tempo inteiro, e comédia não é ganhar, comédia é perder o tempo inteiro, a gente fala muito, comédia é perder. Chaplin era engraçado porque ele escorregava na casca de banana, porque ele era um mendigo, ele era um morador de rua, o Mr. Ben se fode o tempo inteiro. E ele é arrogante, né? Ele acha que ele tá vencendo, que ele vai ganhar e tal, e ele se ferra. Que é uma persona, aquilo que ele tava falando, é uma persona muito bem definida, criou-se até um arquétipo ali do Mr. Ben, que é o cara que tá fazendo merda cheio de pompa, tá ligado? É, é. Mas isso é legal pra caraca, isso é uma característica, isso é uma boa característica de personagem. E eu acho que é diferente de hoje, quando o cara sabe pra fazer stand-up e ele conta uma história dele, que às vezes ele acha engraçado. Entendeu? Ele não pensa em como ele vai comunicar isso, como ele vai passar isso pra outras pessoas, incluindo o geral. Porque é sempre uma parada de, o humor ácido, a pessoa sempre ganha, querendo ou não. Então, o negócio, eu acho que o que falta é, você pode falar sobre isso e perder também. Sim. Sabe? Entendi, concordo. Eu acho que o maior problema do humor ácido hoje é, é sempre zoando alguém, colocando alguém de um lado e você do lado maior. Eu que estou falando isso, é o zoo mesmo, olha só como eu zoo. E não é legal. É. Mas é esse tipo de humor ácido, onde o cara se coloca como o praticante de bullying. Isso aí. Que é basicamente isso, o cara vira um bulinador e não um comediante. Vocês lembram, claro, do professor Alô Prado? Sim. A galera aí que assistiu vai lembrar que tem uma hora que o professor Clamp, ele vai no show de comédia. A memória do bichinho, tá tomando ginkgo biloba? Ginkgo biloba. Tô tomando o quê? Ginkgo biloba é o nome de um negócio da memória. Da memória. O que tá saindo? Passei dos 40, tá. O comediante que tá fazendo, acho que zoando o professor Alô Prado. Isso. É o David Chappell. O David Chappell. O David Chappell, nesse filme, ele botou chapéu, ele botou aquele meio de prop comédia. Ele fez uma coisa meio. Grita e tal. E ele diz que ele fez ali um personagem que na visão dele é a antítese do bom comediante. É exatamente o que você falou. É o cara que humilha as pessoas. É diferente de brincar com as pessoas da plateia. Mas ele humilha o cara, fala que o cara tem peito, humilha a mulher, não sei o quê. Ele falou, cara, é histérico. É exatamente isso. O objetivo dele é ofender, não é fazer as pessoas rirem, criando um paradoxo e mostrando como é que as pessoas veem as coisas de forma diferente e tal. Então, essa foi a ciência da comédia. Adorei. Pô, mas que... Pô, mas eu acho que é... Muito bom. É muito legal ter esse papo com o cara que, como o Ed falou, pô, você não é um cara que sobe pra fazer stand-up. Eu não me defino como um comediante, mas eu faço humor no Matando Robôs Gigantes. Sim, sim. Exatamente. É diferente, mas... Mas você entende pra caralho de comédia e dá pra ver. Modéstia à parte. E você curte. Agradeço. Mas é porque você... Vindo de vocês. Mas é porque você gosta. É muito. E isso é do caralho. É o que a gente tava conversando. A gente conversa muito. Meu melhor amigo. Vocês falam, né? É meu melhor amigo. Vocês falam muito, né? A gente fala um pouquinho. Cara, essa parada aí, você faz porque você acha engraçado. E você se diverte com isso. Ah, total. Não porque isso vai te trazer um status. Não porque isso vai te fazer... Não. Isso é porque você gosta. Total. Sabe? E eu acho que hoje é a verdade. A comédia é a verdade. Total. Se você passa alguma coisa sem verdade, ela não vai funcionar. Sim. Então tem que ser a sua verdade. Às vezes não precisa ser uma história que existe, mas se for a sua verdade, você estiver contando aquilo com sua verdade, seja um ponto de vista ou não, é o que funciona. É, quando eu falei que a comédia é mentira, é uma mentira que tem como objetivo apontar para você, para outro lugar, para tipo assim, repare bem. Ali. Olha aqui. O Ciro, repare bem. Olha aqui esse negócio. O Ciro já cessou. Acessou. Eu chamei o Ciro lá na Frequência X porque ele falou que se virasse o presidente, ele ia liberar os arquivos ufológicos brasileiros. Que foda. Aí mandamos mensagem. Ciro, vem na... A galera, vem para a Frequência X. Mas aí começou a campanha. Enfim. Agora não dá mais. Não vai poder vir. Mas a comédia faz isso, né? Ela mente para mostrar uma verdade para você. Igual a história. Como eu falei, vocês são contadores de histórias. Comediante é um contador de histórias. O livro de ficção é uma mentira que serve para... Mas é isso. É uma mentira. A minha verdade. Mas é a sua verdade. É isso que é do caralho. É a sua verdade. Mas ela é uma mentira. Eu quis dizer o seguinte. É uma alegoria fantasiosa lá. Sei lá. Os seus anéis lá. Os caras com anel. Vai queimar o anel. Ah, que coisa fantasiosa. Não entendo. Quantas pessoas a gente conhece que falam assim. Ah, não entendo que vocês gostam dessas fantasias. Gente com arma laser e tal. Porque é uma alegoria para valores e histórias reais que aconteceram na história da humanidade. Então é muito como a comédia também. Você faz uma piada, que é uma mentira. Você exagera a sua história de ter broxado, tal, não sei o que. E aí o cara ele pensa sobre uma coisa real que aconteceu com ele. E isso conversa com ele de uma forma prazerosa. É uma mentira contada com propriedade. Sim. Como disse George Constanza em Seinfeld. Sim. Se você acredita, não é uma mentira. Caralho, mas aí, na moral, quem vê esse podcast pode anotar tudo e faz um workshop, porra. Dá pra fazer um baita workshop. Mas ele, o podcast dele, o Matando Robôs Gigantes, que inclusive é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. É legal, é. Um dos podcasts mais antigos do Brasil. Antigo. Olha, na época que ele chegou no podcast, tudo era mal. Ele nem tinha bigode. Porque nem ele tinha. O MRG é um podcast de humor, né? Ele é um podcast de humor. Humor com cultura pop, com certeza. Pois é, é tipo... Então a gente tá fazendo isso desde 2008. Realmente, é isso. Sempre gostei. Talvez em algum outro multiverso, talvez eu estivesse com vocês fazendo stand-up. Vocês veem que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acabei direcionando o meu humor pra podcast, né? A apresentação. Ajuda a gente a escrever o nosso filme, então. Então, voltando a isso que a gente pausou. Você falou da sua ideia pro filme. Eu interrompi você. A gente pegou um, né? Um big tour. Mas eu acho que a gente entrou... Eu acho que a gente entraria nesse assunto de qualquer forma. Do filme que você falou que você fez filme. Porque era justamente pra... Pra ver também a sua opinião com a comédia e filme. Ok. Eu acho legal pra caraca. Você poderia ajudar a gente a fazer o nosso filme de comédia. Estamos aí. Pra fazer um besterol. Um besterol. Vamos escrever essa doideira aí. Baita escritor. Exatamente, porra. Inclusive, olha aí. Nos trouxe. O espadachim de carvalho trouxe. Ah, eu trouxe aí. Fala pra gente, bicho. Muito feliz, meu irmão. Quer mostrar aqui o desenho do Padre? Me dá o outro aí também. Aqui, boniton. É assim? Aqui, ó. Tá vendo aí, Focas? Tá vendo, Focas? Eu sou muito orgulhoso da arte do espadachim, que é feita por um grande amigo meu de infância, que é o Rafael Damiani. Aí, Rafael. Que foi o cara que me apresentou. A gente criança brincava de... Pra esquerda, pra lá? Pra lá. Pra tu, pra trás. Essa, pra esquerda. Mas, vai lá. Pra cá? Ah, sim. Ah, sim. Assim? Aí, Rafa. Rafa é o Damiani. Rapaz é bom, né? Ele desenha bem, né? Os desenhos internos são meus, mas o da capa é do Damiani. Mas isso aqui foi... Tipo, tu começou fazendo o desenho do espadachim e depois virou história? Ou tu começou a fazer na história? Era uma história em quadrinho que eu fazia no colégio. Não aguentava mais estudar, né? E aí, eu ficava fazendo história em quadrinhos e tal. E mostrando pras minhas amigas. Muito bom, Jero. Para os amigos Ed Gama e Estevano Abote. Espero que sobrevivam mais que só um minutinho em Curgala. Curgala, é. Curgala, abraço. Porra, que legal. Que maneiro, cara. Brincadeirinho. Porra, obrigado, meu irmão. Olha aí. Tudo é programado. Enfim, de história em quadrinho foi desenvolvendo e virou a série de livros aí. Cara, isso aqui, esse cara... Não é comédia. A história não é comédia. A gente falou de comédia. O primeiro é esse. Não, o primeiro é o verde. É o verde. Esse é o dois. Esse é o dois. Esse é o três. Esse é fresquinho. Que do caralho esse daqui, hein? Bonitão, né? Essa capa aqui a gente homenageou um grande ilustrador chamado Frank Frazetta. Frank Frazetta. Eu tenho que ter considerado por muita gente o vovô da ilustração fantástica. Com certeza vocês já viram o desenho dele em tudo quanto é assim. Ele desenhou muito Conan, fez capa de Conan. É, isso aqui tem um estilo de Conan mesmo. Ah, pode crer. É proposital, entendeu? O personagem... Aquele... Spawn. Lembra aquele jogo que tinha do Mega Drive que era o cara fortão, a mulher... Golden Axe. Golden Axe. Isso. E meu tio também tinha um livro de pornografia. Assim? Porra, bem desenhado assim? Dessa pegada. Porra. Vou te trazer. É, não, tem uns ilustradores, tipo o Manara, ilustradores de, assim, de alta qualidade que fazem obras eróticas, são incríveis. O Manara é um Milo Manara, o Serpieri, um cara que faz uma série chamada Druuna. É um italiano que faz umas mulheres assim, inclusive se inspirou em mulheres brasileiras. Pra fazer. Pra fazer. E a galera lá na Europa pirou na Itália. Meu Deus, as mulheres do cara. Se inspirou na nossa genética aqui, nessa nossa mistureba que a gente tem. Então, é, ilustração também é parte aí da minha carreira. Os internos são seus. Os internos são meus. Os internos são meus. Do Rafael Damiani. Damiani. Benjoca pra ele. E você anunciou na CCXP que você vai fazer uma série de Espadachim de Carvão. De animação. Isso. Que foda. Antes do estalo do Thanos aí, da pandemia, a gente... Antes do blip. Do blip. A gente apareceu lá na CCXP com o clipe, né? Que é da animação. A gente fez um trailer, tipo um teaser trailer. Que é muito foda. Ficou muito bonito, né? Obrigado. Vou te mostrar depois. Tá bem legal. E aí a gente teve que fazer essa pausa na produção por conta da pandemia. Agora que terminou, as coisas estão voltando ao normal. A gente tá voltando a conversar com os streamings e tal. E aí eu sou parte da galera do roteiro. Então foi muito bacana que o estúdio me chamou. Porque normalmente você vende os direitos e reza. Pra que seja legal. Não caguem o seu material. Sim. E você conseguiu... Eles me chamaram pra fazer parte dos roteiros. Vamos fazer a parada ficar com o coração de quem a gente acha que vai passar essa ideia. E já tem algum local que vai sair? Rezem aí pra Prime, pra Netflix. Galera, alô Prime Vídeo, alô Netflix, alô Antibio Max. É, poxa. Paramount. Olha que Paramount. Ih, a Paramount é nossa. Paramount é só assim que... É, é nossa mamãe. Mamãe. Mamãe Paramount. Quero colinho. É verdade. Vamos fazer essa ponte aqui com a Paramount. É, porque a gente... A animação, por exemplo, do especial de Natal do ano passado... Foi feita. Foi feita pela Paramount. A Paramount, na verdade... Não, seria... A gente tem... Felizmente, hoje é... Putz, né? É um terreno muito fértil, né? A gente tem escolhas. E o estúdio que tá fazendo, que é o Estúdio Split, já fizeram coisa com o Turma da Mônica. Fizeram agora essa última temporada, parte da última temporada do Rick and Morty. Ah, cara. Foda. É. Então, o Estúdio Split... Mas é brasileiro. É, brasileiro. Em São Paulo, fazem coisa pra todo o catalogar do mundo. E é eles que vieram me procurar na época pra gente fazer. E você já tem todos os roteiros escritos dos episódios. Eles são, tirando eu, são os únicos que sabem... Igual o George Martin fez, contou o final pra produção. Então, eles sabem o arco todo. Porque a gente teve que escrever, meio que todas as temporadas, completando o arco da história. Que vai ter, sei lá, quantos livros. Eu não tenho eles fechados na cabeça. Mas aí eu escrevi com eles. Eu já tenho o arco pronto. Não tenho os livros prontos. Mas, enfim, sentei lá com eles. Ficamos lá escrevendo todas as histórias. Então, orem. Orem. Eu tá orado. Qual é a história central dos palachinhos de carvão? É sobre um semideus. Já gostei. É um semideus. One semigode. One sem bigode. Um com bigode. One semigode. Cara, é a história de um semideus que ele é filho de um dos quatro deuses que deram vida ao mundo de Kurgala. É um mundo que tem... Eles deram vida aos mortais, né? Esses seres que povão ali. Tem humanos e outras espécies também. Não é fantasia clássica. Não tem elfo, orc. Não. São espécies características daquele mundo ali. Tu que criou esses personagens. Eu que criei a parada tua, né? E aí, esses deuses, eles têm uma treta, senão não é o que os deuses têm normalmente nas mitologias do mundo. E aí, eles brigam e eles se recolhem cada um à sua casa e prometem não sair mais. E aí, os mortais ficam... Eu ia falar, Deus dará, mas pelo contrário, né? A Deus não dará. Ficam sozinhos e aí vem as guerras, os conflitos, as doenças e tal. E o protagonista, que é o Adapak, ele cresce na casa do pai dele, que é a Voz Esmeralda, com o conhecimento do mundo, ouvindo as histórias do mundo, mas ele não pode sair da casa dele. A única coisa que ele pode fazer, às vezes, ele vai nadar, porque ele mora numa ilha, e às vezes ele vai nadar no lago, né? Que tem em volta da ilha. Ele vai até a margem e aí ele vê as oferendas que os mortais deixam pro pai dele, pedindo pro pai dele voltar e tal. E aí, um dia, dá uma merda e um grupo de assassinos, se eu puder chamar assim, invade a casa dele e ele tem que se pirulitar da casa dele, o que ele acha uma coisa impossível. Como é que alguém quer matar os deuses? Isso é incompreensível. E aí, a história, a saga, é ele fugindo dessas pessoas, tentando entender quem são essas pessoas, se o mundo realmente é aquilo que o pai dele diz, quem são esses deuses que criaram esse planeta e tal. E aí, a história segue mais ou menos aí. Caralho, ainda bem que eu tenho um livro já. E autografado. É, autografado aí. Ah, espero que vocês gostem. E pra adquirir o livro, qualquer saraiva? Qualquer saraiva da vida, qualquer submarino, Amazon, tá com preço muito bacana. Porra, que foda, galera. É, comprar online. E você tem a mídia digital também, né? Pra assistir naqueles... Ele tem no e-book, né? Livro digital, quem gosta. Só que o livro digital, ele infelizmente não tem os desenhos internos. É uma pena. Eu não sei por que a questão ali técnica, alguns formatos não tem os desenhos internos. Então, compra o livro original. Não vamos nesse negócio de coisa, não. Compra o original mesmo, porque, ó, você toca... Tem esse homem aqui no fundo, ó, esse homem aqui no fundo. Esse menino fez pícara sonhadora, fez canavial de paixões, fez Maria do Bairro. E os desenhos daqui são teus, né? Que tu falou. São, esse é o mapinha, os desenhos são meus, os de dentro. Irado. Então, tá bacana, tá fazendo sucesso, fiquei feliz. É um projeto de muitos anos aí. Até ele sair, foi... Vocês sabem como é, né? Concluir um projeto de muito tempo, assim, é uma satisfação legal. Você tinha quantos anos quando você teve a ideia do espadachinho de carvão? Cara, eu tava no colégio. Quando a gente sai do colégio, a gente tem o quê? 17? Por aí, 17 anos. Você não repetiu anos? Você tem 17 aninhos, mais ou menos isso. Mas ele, assim, a gente falou sobre contar os fracassos, né? A realidade. Não é romântico, né? No sentido de que, ah, quando ele tinha 17 anos, ele criou todo o universo fechadinho. Não, a história em quadrinhos era uma coisa, assim, bem inspirada nas coisas que eu gostava de ler. Então, tinha lá dragão, né? Cara com espada, não sei o que. Começou com uma coisa mais simples, assim. Aí, a gente fez um... Eu saí do colégio, eu juntei uma galera, incluindo esse meu amigo Delsos, que hoje trabalha lá na indústria online médica, que a gente montou um site online, isso era 2001. Caralho! E era uma história... A gente botou essa história em quadrinhos que eu desenhava, as pessoas podiam ler online e interagir. Aí, o cara falava o nome de uma criatura, você clicar... Tipo, um link. Aí, abriu uma enciclopédia de Kurgala. Era um negócio, na época, até revolucionário, né? Tinha uma galera testando esses formatos. Aí, a gente botou na internet e o Omelete, na época, em 2001, falou, cara, a gente adorou o Érico na época. Falou, cara, eu adorei essa ideia. Bota dentro do Omelete. E vamos fazer essa história bombar. Aí, a gente ficou quase um ano no Omelete. Eu montei, tipo, um estúdiozinho dentro da casa da minha mãe, que eu morava com a minha mãe, né? E aí, eu desenhava, os meus amigos, um coloria, o outro programava, porque eu não sabia programar, não sei programar nada. E aí, a gente fazia esse pequeno estúdiozinho e fez essa história. Depois de um ano, ninguém ganhava dinheiro com internet direito em 2001. Muito menos molecada. Aí, não dava dinheiro. Aí, um foi fazer faculdade, cada um foi fazer... Um começou a namorar, outro foi fumar, sei lá. Aí, cada um fez essas paradas. Um outro foi fumar. É, foi fumar. Foi realmente. Nós somos os que fumam. E aí... Eu não. Eu fiquei sozinho. Eu não. E aí, eu falei, cara, estou sozinho, não vou conseguir... Expliquei para o Omelete, não vou conseguir continuar a história. Mas eu falei, cara, eu aprendi muita coisa aqui. Deixa eu, então, retrabalhar essa história, mas de uma forma original. Já tem gente fazendo dragão, elfo e bem. Gente fazendo bem fantasia tradicional. Eu não quero competir com essas pessoas. Aí, eu comecei a estudar. Passei os próximos 10 anos. Fui atrás dos grandes escritores, das criadoras... Anne Rice. Fui no Edgar Rice Burroughs. Pessoas, às vezes, falam assim, ah, poxa, George Lucas. George Lucas fez Star Wars. Então, mas o que o George Lucas leu quando ele era moleque? Que inspirou os caras que você se inspirou. É, o cara via Flash Gordon, brother, entendeu? Então, vai na fonte. Aí, eu fui desenhando, bolando esse universo do zero. Esse universo novo, que é o mundo de Kurgala. No meio desse caminho, aí, eu criei o Matando Robôs Gigantes, com o Beto e o Didi. Que também eram amigos de escola? Também eram amigos de escola, exatamente. O Didi é muito engraçado. O Didi é ótimo. É, chamem ele que ele virá. De verdade, o cara do Afonso, eu falei também dele. Queria muito conhecer esse cara pessoalmente. Porque ele é um cara, ele é uma persona engraçada. Ele é um semideus também. Ele é um semideus, com certeza. E eu acho que ele não sabe. Como muitos semideuses, ele acha que ele não tem noção. Deve ser filho do Deus, me perdoe o pai Décio, do Didi Marguinha. Mas eu acho que foi, nos eus não comia, a mulher de todo mundo, e saia um semideus. Entendeu? Eu acho que foi alguma coisa. Ele descobriu. Nem Hércules, quando levanta a pedra, fala, eu? Meu Deus, não é apenas um rapaz? Eu acho que o Didi, ele tem uma coisa ali, eu ofendi a família inteira do Didi. Eu já falei que... Didi não. Senhor... Doutor Renato. Doutor Renato. Braga. É. Doutor Renato Braga. O Didi é um semideus do humor aí, é um cara genial, que vai agregar muito aqui. Com certeza. Porra, cara. E aí a outra parada que ele tem também, que também é com um amigo, que é o Afonso 3D. Ah, a Frequência X. Que é o Frequência X. Frequência X. E aí eu queria saber se você tem alguma experiência... Ufológica. Eu acho que depois de conviver com o 3D, é o maior contato imediato. Nada se comparará a essa experiência. Cara, pior que não, assim, eu já vi coisas esquisitas e tal, mas pessoalmente eu nunca tive um momento ufológico, assim, que me atraiu para isso, não. Isso me atraiu porque eu sempre fui meio... Que nem aquela música do Guilherme Arante, que é... Eu vivo sempre no Mundo da Lua. No Mundo da Lua. É. Que foi inteligente. Eu sempre... É, essa parte eu não sei. Mas eu vivia no Mundo da Lua, eu vivia. E aí eu sempre olhava para o céu, eu ficava pensando em história, em extraterrestre, eu gostava de ler aventuras fantásticas sobre a princesa de Marte e tal, história em quadrinho. E aí você começa a pensar nessa coisa de vida lá fora, e aí a minha mãe gostava muito, mais uma vez minha mamãe aí. É, tá vendo? A minha mãe sempre gostou desses assuntos também, fora da caixa, aí a gente tinha na época a revista UFO, que acho que vem até hoje, vende na banca. Sim. Ó, o Focas lembra da UFO. É? É. Poxa, a gente já levou lá na Frequência X, levamos o Gevaer, que é o editor e criador da revista UFO. O cara contou a história da revista e tal. Eu estou com essa batata aqui a horas, irmão, cai para dentro de um origami. Um origami de batata. Eu vou tentar dar um nó na batata aqui. Tomara que consiga. Tomara que consiga, brother. Será que vai? Caralho. Foi? Galera, o Bob está lançando um nó de batata, hein? Olha aí. Ela vai quebrar. Bom. A do McDonald's dá para fazer. Ah, foi. Olha, foi. Foi. Um nozinho. Uma batata de nó. Botar em cima do Cosmo. Parece coisa de mandinga, né? É. Se você chegar na casa de alguém e ver isso aí, eu nem jogo fora. Aqui, ó. Ai, vai perder um abraço. Meu Deus. Derrubou a mandinga do Solano. Está fazendo uma chave mestra aqui. Mas foi o Cosmo que derrubou, que é o Cosmo e a Wanda. Dos padrinhos mágicos. Estão disfarçados de relógios. Já viu padrinhos mágicos? Parece que não. Já viu passando rápido, assim. É, o Cosmo e a Wanda. Eles são dois padrinhos mágicos que para a galera não ver eles, eles se transformam em objetos. Ah, ok. É sempre um objeto verde e um objeto rosa. Ok. Sim. Muito bom a gente explicar isso. Eu nunca vi. Pela primeira vez vou explicar uma vez mais. Beleza, é um desenho para criança, né? Estou presumindo, mas você vê como é que ele é bem escrito. Porque a magia tem regras. Olha que legal. Ah, eles podem... Ah, então eles são impossíveis. Sim, mas existe uma regra. Ninguém pode saber que eles existem. E eles têm... Não, e a regra é a seguinte. Quando ele vir... Ah, ele pode virar qualquer objeto, mas é sempre verde. Da mesma, exatamente. E é sempre... Então isso cria um jogo, até na cabeça da criança e do adulto, quando está lendo a obra. Tem muito isso hoje, né? Sim. No TikTok, quando o pessoal bota a música, falam... Toda vez que você escuta essa música, aparece alguma coisa verde e rosa. Mas é por causa dos padrinhos mágicos? Que aí falam que esse é o Cosmo e essa é a Wanda. Ok. Você vê que é outra Wanda mágica, né? Que tem a da Marvel. É. É verdade. Mas essa Wanda... É véia. Tô falando. Essa Wanda é véia. Aquele desenho, acho que da Amazon Prime, que tem um... Um véio também, que é fortão, bigodão. Um véio fortão... É, de agora. Da Amazon Prime. Ah, é o Omni-Man. Invincible. Invincible. Eu amo. Eu amei. Puta que me pariu. Como eu gostei desse negócio, meu irmão. Não, na moral. Por que que pariu, meu irmão? Eles também criam várias regras diferentes, né? Para os poderes, né? Para os poderes. Mas eu adorei... Eu adorei a virada de chave que tu fica... Porque no piloto, desganha. Tu fala, caralho, que porra é essa? Tu começa a falar, o cara é um super-homem, é um mundo normal. Não, não. Tem uma escuridão ali dentro desse Superman. E tem piada também. Tem, é. Tanto que o Seth Rogen faz o alienígena. Ah, ele dubla alguém, né? Ele dubla o alienígena. É. E vai ter agora a próxima temporada. Eu quero ver a próxima. Olha aí, Prime. Cadê o espadachim aí no catálogo? É mesmo, cara. Na moral, eu vou te falar... The Charcoal Swordmaster. Next Summer. On Amazon Prime. Porra, mas eu vou te falar. Olha, como é que combina? Brasileira, animação brasileira, pô. É, cara. Eu acho que porra, vale pra caraca. Eu acho, cara. Quer dizer, eu sou suspeito de falar. Olha, pra mim, eu já estou... Primeiro nome do baixo assinado, a baixo assinado sou eu. Tá bom? Estevam na bote. Sim, mas é legal essa coisa da regra mesmo, que a regra da magia, ela é importante pra que você estabeleça... O limite também. O limite daquela brincadeira. Sim. E aí tem um pensamento assim, em fantasia, em ficção, até na ficção científica, que diz o seguinte, que nas boas obras... E pode... Repare bem, mais uma vez. Repare bem. Sobral. É boa essa imitação. Mas eu sou sem fazer isso. Repare bem. Repare bem. A capacidade do autor resolver um problema na sua história com magia deve ser proporcional à capacidade da pessoa que está vendo entender como essa magia funciona. Porque se você resolver um problema num passe de mágica com uma coisa que não foi apresentada nas regras da magia daquela obra, a pessoa que está assistindo, lendo, jogando, se sente enganada. Existe uma... uma... uma química, uma lógica, uma ilógica que surge. Mesmo que você esteja vendo uma fantasia, você fala, peraí, esse cara não podia voar, essa mina não pode voar, agora quando ela não tem pra onde ir, ela... voei. Então, se você reparar em todos os filmes, todas as boas obras e tal, você passa um bom tempo, ou pelo menos de forma ágil, mas concisa, explicando as regras daquele mundo. Sim. O super-homem, a kriptonita, o cara pode... Ah, mas ele tem visão de raio-x. Ah, mas não pode ver através de chumbo. Tem umas paradas. Tem o limite das paradas. Tem umas regras, né? Isso, porque quando o vilão vai lá e... Com a kriptonita, você... Filho da puta, né? Você sabe daquilo. Então é um jogo que você vai fazendo. Porque senão fica roubadão. Fica roubado. E realmente... Principalmente o super-homem, né? A galera não gosta de bagulho roubadão. Não. É real mesmo. Você se sente... Quando você vai jogar com um amigo, e ele sabe jogar muito, por exemplo, com o Guile. Alex Wu! Alex Wu! O que você fala? Vamos jogar. Só que tu não congui ele, não. Porque senão, porra, não vai ser... É roubadão. É, é roubadão. É legal. Lembra que ele fazia assim? Ele dava um chute de cabeça pra baixo. O Google Farmer. Não, o Google Farmer é o Google Farmer. O dele era Alex Wu! É. A gente falava Alex Wu. Alex Wu! Quando eu cresci, eu descobri que era Sonic Boom. É mesmo? Mentira! Sonic Boom é um caralho. Tiger. Tiger, Robocop. É isso. Era o Tiger e Robocop. O Eddie, às vezes, tá deitadinho assim no sofá. Ele fica igual a fase do Sagat. Eu falo, caralho, se botar dois bonequinhos aqui, tu vira a fase do Sagat. Tinha um Buda, né? Um Buda deitadão lá. Que todo mundo chega nessa posição em algum momento do dia. A barriguinha cai. A barriguinha cai. E aí você fica só numa mãozinha e o Sagat aqui, ó. Pronto. Quebrando todo mundo na porrada. O Buda sou eu? Enfim. Mas essa parada de ter um contra... Regras. É muito legal. O Mark Twain, que é um escritor... Mark Twain. ...americano, considerado um dos grandes ali, ele dizia isso, que a ficção tem que ter... Ela tem que fazer mais sentido do que a verdade. E realmente, na verdade, se acontece uma coisa surreal na televisão, você, tipo, mais um dia aí no Brasil. No livro, no desenho animado e tal, se acontece, você fala assim, ah, nada a ver. Mentira. Um amigo meu que assistiu o filme do Super-Homem. Super-Homem é um retorno. Aí, na hora da bala, a bala veio e amassou a cena do Super-Homem. Ele falou, porra, mó mentira. O cara voar, o cara veio de outro planeta. Pra ele, isso não é um problema. Não. Não é, pô, um cara de colão azul voar de capa. É, não. Tranquilo, não. Agora, não. Bala no olho, não. Calma aí. Nós temos que desenhar um limite. Mas isso é foda, porque o mundo dos super-heróis bem construídos sempre tem isso aí. Tem isso. E a gente sempre espera do cara, por exemplo, quando o Homem de Ferro faz alguma coisa diferente do que ele já fazia, o cara fala, que mentira. Isso. Ou o cara, porra, ele já tá voando com a armadura que acha ele e tudo. Minha mãe, quando assiste filme, assim, por exemplo, eu fui assistir Marvel com a minha mãe. Aí eu assisti... Minha mãe, a mãe era pra caraca. Aí eu assisti um filme com ela, ela gostou e tal. Quando chegou nos Vingadores, ela falou assim, por que que o Hulk não matou todo mundo? Eu falei, mãe, mas ele é mais poderoso. Não é. O Hulk deu um soco no bicho na nave e quebrou a nave. Sim. Bateu no log. O que que aconteceu? Mãe, mas isso aí perde a graça, mãe. Se o Hulk não apanhar, ele perde a graça. Quando saiu o primeiro, um dos meus grandes cancelamentos no mundo nerd, foi quando saiu o primeiro filme dos Vingadores. E aí eu fui super nerdão que eu reclamei isso. Eu falei, cara, o escudo do Capitão América, beleza, ele para a bala, ele para um monte de coisa lá, ele é feito de um metal maluco, mágico, vibranho, não sei o que. Mas aí se vem o martelo do Thor de cima pra baixo e desce no bagulho, ele vai virar um patê. Sim. Por quê? Porque quando mostra... O escudo sim, mas o impulso... O escudo vai ficar de boa. Agora. Mas existe a física que o filme... Ah, mas é super herói. Mas eles funcionam dentro de um mundo que é quase real. As regras ali são reais. Então, aí você mostra o Capitão América segurando o escudo no filme dele. Alguém vai lá e dá um chute no escudo, aí ele... Ele chega pra trás. Ora, bolas. Sim. Então existe um resultado. É, se o... Não, você tem um ponto. Aí se vem o Thor, amigo, entende? Aí eu vou, mas eu só estou seguindo as regras. Sim. Ah, mas a regra agora não vale. Então, beleza. Se você é feliz assim, eu não consigo ser feliz assim. A minha cabeça é de nerd. Mas agora você falou outra parada. Homem de ferro. Homem de ferro anda com um foguinho aqui, ó. Aí vai ajudar alguém. Por que que não queima a pessoa, caralho? Tá quente ainda, né? Tá quente pra caralho. O que ele faz? Tipo, eu sou homem de ferro. Vou te salvar rapidinho. Cinco segundinhos. Só desfriar. Só vou te queimar. Ele fica fazendo assim, né? Aí ele fica assim, ó. Aí ele fica assim. Peraí, peraí, rapidinho. Vou te salvar aqui, ó. Pronto. Mas tão vindo, tão vindo os terroristas. Peraí, peraí. Imagina, a pessoa. Que marca de mão é essa? Dome de ferro. Ele salvou. E a bermuda do Hulk? Caralho, hein? Nem eu que sou gordo. Nunca chego daquela. Estrax. Que laicra é essa? Que laicra do caralho. O Wang Lee, no primeiro filme do Hulk, que eu gosto desse filme, que ele tá meio chiclete bloc, assim, verdão no deserto. É o primeiro que é aqui do Brasil? Não, esse é o segundo. Esse é com o Edward Norton. É, o primeiro é o cara que... Eu pensava que ele era que fazia o Daniel Sam, na época. Que ele aparecia do... É, eu esqueci o nome do... Ah, é das antigas mesmo. Aquele que é o... Aquele que é grandão, com um short bem roxo mesmo. Isso, é. E aí o Wang Lee, que é um diretor muito bom, ele começou a produção do filme dizendo assim, cara, eu quero que o meu Hulk seja pelado. Só que eu não vou mostrar a piroca dele. Eu vou sempre tentar mostrar ele de lado. Que nem o quadrinho faz, às vezes, ele com a perna na frente da outra e tal. Tapando, porque o Hulk também deve ter uma... Deve ter uma giromba. Uma giromba considerada. Um abacatão. É verdade. É verdade. E aí ficou impraticável. Porque toda hora o Hulk tinha que estar em uma posição muito elegante, de trás, aí, entendeu? A bundinha do cara. Ia ficar... Quer dizer, uma coisa bruta. Ele podia ter feito aqui o Hulk... Só um segundinho. Fecha uma calça. Não fecha. Pronto. E quando ele diminui, a calça volta para a sinueta direitinho. É, doideiro. Isso é doido. Eles botam ela meio frouxa, mas assim, porra. A gente conhece gente que fez bariátrica. Não fica igual. A bermuda não se ajusta no corpo automaticamente. Você sabia? É verdade. Olha lá. Olha lá o bariátrico. Esse bariátrico aqui. As calças, elas se esticam, elas não voltam para o tamanho normal. Gostei desse absurdo nosso. Vamos falar sobre umas coisas assim. Que esticam e não voltam. Coisas que são erradas no mundo dos super-heróis. É, você tem que encontrar acho que um meio termo. Existe o salto que você vai permitir, né? Tipo, não. Isso aí vai passar. Mas às vezes a obra, ela dá uma explicação assim, uma pseudo explicação científica de 30 segundos que é para você tipo assim, ah, entendi. Tá bom. Vale. Agora tem um porquê e tal. Mas você precisa ter uma pessoa que escreve bem para que quem está assistindo não se sinta enganado. Então, normalmente, vamos dizer aqui, vamos pensar aqui. Senhor dos Anéis. Está vindo aí a nova série do Senhor dos Anéis. Os Anéis de Poder. Pensa que ele dizia, mas os anéis do senhor. Os anéis do senhor. Está vindo aí, do Senhor dos Anéis. Agora, os anéis do senhor. O senhor puto, mas eu falo, galera, cadê os... É o joalheiro. É a história do joalheiro. É a história do joalheiro. O Senhor dos Anéis. Atrás dos ladrões de anéis. Filha da puta, vou ligar para a milícia. Que protege. Mas eu não sei se vocês lembram quando o Gandalf, ele é aprisionado pelo Saruman no topo da torre. Ele cai na porrada, não sei o quê. Aí ele prende o Gandalf no topo da torre. E aí você fica pensando assim, quando você está assistindo, porra, como é que o Gandalf vai sair dessa... Você sabe que ele é mago. Você já viu ele lá antes fazendo as magiquinhas e tal. Aí, vocês lembram que ele é salvo pela águia gigante que vem salvar ele. Passa a águia. Mas antes da águia vir, vem uma barboletinha, uma mariposa, na verdade. E aí vai lá... E aí posa na mão dele, ele sussurra uma parada que você não sabe o que é e liberta a mariposa. Aí o filme anda, o cara está preso lá, anda, não sei o quê. Aí depois, quando o Saruman vai lá confrontar ele, aí vem a águia. Então, só dele mostrar essa barboletinha posando a mão dele, ele falando um negocinho, ele plantou um negócio no fundo da sua cabeça. O que ele falou para aquela mariposa ali? Não, beleza. Quando vem a águia e salva ele, você não se sente enganado. É outro exemplo do que a gente estava falando. Tipo, ele comentou com a barboleta. Você guardou, falou, ah, então ele é mago. Aí águia. Aí, chama a águia que eu estou precisando da ajuda. Então, tem esses artifícios na ficção que você usa para justificar a sua maluquice. Mas tem esses furos, acho que... No meu livro, não. Aqui não, tem furo, ó. Mas na Disney, por exemplo, o Pato Donald, que ele usa blusinha, quando ele toma banho, ele se enrola de toalha da cintura para baixo. É, porque aí você está falando de uma... É, eu acho que assim, existem categorias, né? A comédia, ela... Existem tipos de... Tipo, a comédia é tipo o âncora. Amo. Amo também. Will Ferrell, muito maravilhoso. Inclusive, o pessoal fala de Sousa Net, teve uma discussão sobre, ah, porque o elfo agora é negro, não pode ter elfo negro, pode ter elfo negro. Eu falo, acho que isso é uma babaquice, uma discussão ridícula, porque o melhor elfo é Will Ferrell no filme Elfo. Perfeito. O melhor elfo que existe. É verdade. A partir dali, amigo. Amo muito. É livre, né? Pra todo mundo brincar. Mas o Will Ferrell fez o âncora. O âncora, o cara pode tirar do bolso uma marreta que você vai dar risada. Verdade. Você não vai falar, ah, que mentira. Porque ele é muito louco, né? Agora, uma comédia como Ligeiramente Grávidos, que a gente citou. Sim, ela é mais pé no chão. É como a comédia onde a situação, né? A Situation Comedy, a situação é engraçada. Engraçada. Mas a pessoa, ela tem consequências. Se ele dá uma marretada e alguém na rua, ele vai ser preso no filme. Sim. Porque existe, né? Então, assim, na fantasia, você tem a fábula. A fábula que você conta pras crianças, ela tem regras, claro, mas ela é mais livre. Então, tipo assim, e então, uma águia veio do céu. Você não precisa ter estabelecido antes que as águias ajudam as pessoas. Mas se você é na fábula, e tem muito isso, e então, as águias desceram. Porque a fábula é um gênero de fantasia que permite uma coisa a mais sem regras. Sim. Mas aí você vai pra ficção científica e já começa a exigir mais coisas. Então, também acho que você tem que entender igual a comédia. Que tipo de humor, que tipo de fantasia eu tô trabalhando. Sim. Porque aqui dentro tem determinadas regras que eu preciso obedecer pra que fique de qualidade. Porra, que aula. Foda, né? Porra, que aula. Penso eu, penso eu. Uma coisa que eu queria te perguntar é, tipo... Essa batata é infinita, né? É infinita. E ela tá com gostinho de ar-condicionado. Aquele gás do ar-condicionado. Gás 22. É. E é o que ela entende que é técnico de refugiar ação. Sério? Caramba, estamos aqui com... Minha vida é assim. Por exemplo, o que eu ia perguntar é, tipo, o Homem-Aranha, por exemplo. Sim. O Homem-Aranha, a Disney, a Marvel não se preocupou em explicar a origem do Homem-Aranha de novo. É verdade. Mas você acha que é por quê isso? É um filme que já está no cancioneiro popular? Eu acho que sim. Eu acho que eles olharam e falaram, cara, chega de matar o tio Ben. Todo mundo já sabe. O Homem-Aranha tem uma parada muito assim. Também pararam de contar. Todo mundo já sabe que os pais morreram, ele é órfão. Acho que você tem que calcular pela geração. Você olha a idade das pessoas e fala, essas pessoas que vão ver esse filme, já viram outro filme do Homem-Aranha? Já. Já viram um desenho? Ah, os novinhos. Pô, já viram um desenho do Homem-Aranha? É, dá pra gente explicar de outra forma. Eu achei uma boa... Agora, o Homem-Aranha tem uma parada que sempre me irritou desde criança. O quê? Depois da batata! Right after this! Porque ele falou, Homem-Aranha tem uma coisa que sempre me irrita desde criança. Depois da batata. Logo depois já. Voltamos já. Cara, desta propaganda tuberculosa. Olha, o Homem-Aranha ele gruda na parede por quê? Falam que é dois negocinhos do pelo que ele tem na mão. As cerdinhas ali, né? Da aranha, né? Da aranha. Aí o cara bota uma meia, velho. Caralho! E o sapato, entendeu? E o sapato também gruda. Ó, mas tem um negócio. Eu tenho um tiro que ele tem pelos aqui e quando ele bota a blusa os pelos passam pela blusa. Justo, eu gosto. Eu concordo. Então, quando eu era criança, de novo, nerd, chato pra caralho. O Chico se matou. Matou. É, cara, eu entendi assim, né? Coisa de criança nerdona mesmo. Ah, então os pelinhos eles saem pra fora da luvinha. e da meia também. Mas aí você vê ele grudando às vezes de sapato, velho. É, a sola me quebra. É. Na sola, mas aí vamos dizer o seguinte, vamos dizer que quando você tá pra pular um muro, você pega aqui no muro. Isso. E vai ver. Era pra ele subir dessa forma. Dessa forma, escorregando. Escorregando. É. Ele também tá de luva. Mas aí o experimento... Mas a luva, a gente pode forçar que passa. Não, mas ele não tá de sapato. Mas às vezes... Ele tá de colar com o pé. Então, o pé dele tem uma sola. É, a sola do homem... É, a sola do homem aranha. Isso que quebra. É. E às vezes ele tá... Vai lá, vai encontrar com a Mary Jane. Exato. Representa. Não, mas isso aí é uma caranguejeira assim. É aquele caranguejo lá do Nordeste que sobe coqueiro. Vamos parar de humilhar meus amigos? Cabelos aqui. É, cabelos. Tá, vamos lá. Tem pelos em todo o corpo. Vamos ver o sábio. Acho que seria o lógico. Aranha tem pelo em todo o corpo. Exatamente. Isso é aranha mamute. Isso aí eu vi no... No discurso do Tcherno. É uma aranha mamute? Eu vou sentar. Olha aí. Mostra o marfim pra ele. Daqui eu, mano. Daqui eu vou ensinar a você. Tá, vai lá, vai lá. Então ele tem pelos em vários lugares. Então vamos dizer que os pelos saem em todo canto. Certo. Se ele fosse subir, ele tinha que mostrar os pelos no corpo dele todo. Entendi. Ele sobe até de joelhos, se ele quiser. Exatamente. É. Agora, como é a vida dele normal? Sim. Ele acorda de manhã, levanta e a mulher vai junto. É. É, desagradável. Porra, um cabelo no peito. Não que seja agradável a sua esposa levantar com você. Olha que agradável. É verdade. E a depilação? Grudada em você, talvez seja desagradável. Também não, aí não. Mas já depilar... Ela, tipo, ela... Porque a aranha tem pelo nas costas também. Tem. Então ela grudaria nas costas dele. Ela vem, tipo... Nossa, seria horrível. É, o Homem-Aranha é a versão real radio... Fora que ele é radioativo. É verdade. Não é? E é um homem radioativo que gruda na parede de Nova York. E outra, uma infecção bacteriana gravíssima. Porque ele foi picado por uma aranha venenosa. JJ Jameson tem razão. É verdade. Ele é uma ameaça. Uma ameaça radioativa. O lugar que eu mais gosto do JJ Jameson é no jogo de videogame. Ah, é ótimo. Porque ele tem um podcast, né? Ele fica falando... E, tipo, fica sempre dando a tônica do que está acontecendo. Aí o Homem-Aranha vira vilão. Aí depois as pessoas começam a denunciar o Homem-Aranha. É muito bom. Eu gosto do sentido aranha. O sentido aranha é um negócio que eu já testei com aranha. Pra ver se jogou uma batatinha nela. Eu cheguei de longe. Quando eu fiz assim, ela já me viu. Eu falei, tem mesmo. Mosca também tem sentido mosca. Sim. Mas até aí, vamos lá. Eu acho que o Homem-Mosca é muito mais pica que o Homem-Aranha. O Homem-Mosca? É, mas pouco valorizado. Não, porque o Aranha é o Homem-Mosca. Mas olha só, veja bem. Já viu o filme? Repare bem. Já viu o filme? Você já viu o filme do... A Mosca? A Mosca. Com o... Eu vi só o Mosquinha. Jeff Goldblum. O filme que o cara faz... Ele... E isso? Exatamente. Ui, filme! Inclusive, o Nabote... Vocês dois me desarmaram no UTC. Acabei de me ligar nisso. Nas duas vezes que eu participei. É verdade. Ele me desarmou com a Mosca? Ele me desarmou com a Mosca tendo um AVC, sei lá. Filma, mosca cheiradora de cocaína. Filma, filma. Ele não pode fazer muito isso, não. Não, eu durei cinco minutos no UTC. E ele me desarmou com o Silvio Santos, eu acho. Algum... Faustão. Não, acho que foi o Silvio Santos que foi uma coisa muito pequena que você falou. Um jeitinho que ele falou. Tipo, olha só. O negócio aqui, olha só, olha só. É, é um negócio assim. Olha só. Mas, é... Perdi. Homem-Aranha, J. Jameson... A Mosca do Jeff Goldblum. A Mosca do Jeff Goldblum. Aquele que o cara, ele inventa um teletransporta. Um teletransportador. Vocês nunca viram esse filme? Não, esse eu nunca vi. Eu assisti. Cara, esse filme é foda. O Jeff Goldblum... Eu amo o Jeff Goldblum. Eu esqueci o nome do diretor agora. É um cara fodão. Tem até um filme novo dele saindo agora. Jorge Fernando. Não é o Jorge Fernando. Eu não sabia. Não tem sentido. Dirigido por Jorge Fernando. O Jeff Goldblum, ele inventa um teletransporte. Um teletransportador. E aí ele quer levar uma parada daqui. Uma batata daqui. Bota a batata dentro do teletransportador. E ela é desintegrada e reintegrada. As moléculas refeitas aqui. E aí ele vai testando com objetos e tal. Tudo funciona. Ele falou, vou testar em mim. Como os grandes cientistas fizeram. Ele entra no teletransportador. Só que entra uma mosca com ele. Caralho. Ele não vê a mosca. A mosca fica lá no vidrinho. Ele é teletransportado. Quando ele sai, sai ele sozinho. E ele não viu. E aí ele vai vivendo e tal. E aí ele vai mudando. Molecula, a mosca... A máquina teve que resolver o problema. Matemático da coisa. E ela fundiu os dois. Caralho. Aí na ficção científica da coisa, ele vai se transformando num homem mosca. Híbrido, nojento. E aí ele solta ácido na mão do cara uma hora lá no filme. Mas é um filme de comédia. Não. É um filme sério. De terror. É um filme de terror. É um homem mosca. Pô, me deu um branco agora aqui. O nome do diretor. Cronenberg. David Cronenberg. Ele é um diretor que faz muito filme de body horror. Horror de corpo. Deformações. Ele faz muito filme assim legal. E aí o cara vai vir... É com a Dina Davis, que ela é a namorada do Jeff Goldblum. E aí o cara vai virando uma coisa horrorosa e tal. É fodão esse filme, cara. Revejam. Até hoje é legal. Chama A Mosca. A Mosca. Ele é uma refilmagem de um filme dos anos 60. Chamado A Mosca da Cabeça Branca. Que foda. É. Como é? Posso abrir um parênteses? Claro. Pode. Pode ser, é uma brincadeira. Convidado, vai. É, porque é inspirada num livro do Franz Kafka que chama Metamorfose. Metamorfose. Numa novela. Isso. Ele é uma refilmagem desse... Rola também é cultura. É, Loli. Aí. Ele tem essa coisa do Metamorfose e ele tem essa coisa da Mosca da Cabeça Branca, que é um filme dos anos 60, que justamente o cara faz esse experimento, só que no filme era velho e não podiam fazer que nem a Metamorfose, como ela citou. E o cara vira a mosca toda, ele fica só com um cabeção de mosca. Mas é um filme de horror também, nos anos 60. Veja esse filme. A Mosca. Então, fiz essa volta pra defender que o Homem Mosca, ele é poderoso. Ele é muito mais poderoso que o Homem-Aranha. Mas ele é horrível. Mas, ah, cê deu na cara do... Joga Taming. Acabou. Calma, mas aí, ó. Eu que como? Ué, como que você é a Aranha? Eu sou a Aranha, Aranha. Mas o Peter Parker come alguém, cara? Uma mulher. Nem a Mary Jane, nem a Mary Jane, ele consegue. Me fala um filme aí que ele conseguiu comer Mary Jane. A Zendaya. Não. MJ. Não, não. A Zendaya. Não, mas eles são jovens. São jovens? Não teve relacionamento. Não teve relacionamento, queridinho. Ainda não. Só segura a mão. Por quê? Eles são namorados, rapaz. Com 17 anos nos Estados Unidos? Mas não terminaram? Não, mas já voltaram. Já voltaram. Você acha que antes de terminar eles transaram? Eu acho. Não, eu acho. Com 17 anos hoje em dia, não. Gente, mas o doutor estranho apagou tudo. Os tempos mudaram. Sim. Mas ele é criado... Olha, me deu spoiler. É. Porra, se ninguém assistiu é porque não quis assistir também. É, já passou. Já passou o tempo. Qual o limite do humor e do spoiler? Três meses. Três meses. O limite do humor, eu acho que é um... Quantos meses tem que passar de um desastre pra você fazer piada? O limite do humor é um canal de pegadinha erótica que tem. Que eu vi uma pegadinha que eu achei horrível. Eu falei, caralho, eu achei assim. Você já passava na band. Que o cara tocava punheta, gozava na mão e saia dando tapa na cara dos outros. Porra, na mão. Aí eu falei, caralho. Pois é, tu tá assistindo. Está aí o limite. O limite do humor. Está aí o limite. Você não acha que esse é o limite do humor? Acho. Cara, eu vou te falar que isso dentro do micro-universo, do Jackass, funcionaria. Sim. Porque eles estão fazendo entre eles. Sim. Agora, você faz isso com um estranho? Não. É tiro. O Brasil é tiro. De negócio de saúde até. É. A OMS não deixa. Não aprova. E qual é o limite da outra coisa? Como é? Do humor. Assim, houve um grande... 11 de setembro. Aham. Quanto tempo até fazer uma piada sem que pareça recente? Um desastre aí pra quem não sabe. E aí, quanto tempo depois do 11 de setembro você pode fazer piada? Ó, por exemplo. Atualmente, eu acho que pode fazer piada com o Gugu. Já pode? Já. Com a Marília Mendonça, não. Não. Mas com o Gugu, sim. Tá. O Gugu já deu. Já já falei uma? Já já falei uma? Sim. Cuidado. Deixa eu te falar. Faz. Melhor não. Melhor não. Qual é a bebida preferida do Gugu? Eu prefiro fazer ela... Caramba! Olha isso. É. Mas olha como é que é mágico. A gente falou... Sabe qual é a diferença entre eu e o Gugu? É. É verdade. Tá calor aqui, né? Foi o Gugu que arrumou assim. Meu Deus do céu. Mas você vê, você fez agora aqui a ciência que a gente mapeou alguns minutos atrás. A piada faz você rir de uma parada que não é legal. Ninguém gosta que o Gugu tenha morrido. E todo mundo ama o Gugu aqui. Todo mundo gostava do Gugu. Mas aí ela faz você rir involuntariamente da parada que é a surpresa do surreal. Da coisa da comparação. E você rir e quando você volta, você refletiu sobre aquela parada. Exatamente. Você se conhece mais. Sim. O bom humor. Caralho. É isso aí, cara. É isso aí. Caralho. É. É foda. Fechamos o arco narrativo da nossa... Exato. Do nosso podcast. É. Agora foi a concluência. Agora não teve ninguém que veio aqui. A gente conversou sobre comédia que falou que entrou tão bem assim. Tão fundo. É, tão fundo como a gente... Tão fundo. O Solano entrou bem fundo. Eu vou fundo. Nas pessoas e nas conversas. E no spoiler, Caster. Casteres. Casteres. Tem pergunta pra cacete. Pergunta pra caralho aqui. Muita gente falando... Ah, que bom. Muita gente que gosta muito de você. Só carinho pra esse bigodudo. É isso. Não. Só carinho pra esse bigodudo. Bigodudo safado. Bigodudo safado. É um levemente safado. Quem tem bigode é um pouco safado, né? Com certeza, meu amigo. É o Super Nintendo. Olha aqui. Vamos ver, então. Fala lá. Tem umas perguntas assim mais profundas. Uma pergunta, inclusive, a gente falou sobre Invincible. Você falou que o Seth Rogen dublou o ET. O Seth Rogen é o produtor executivo do The Boys. É verdade. Acho que é por isso que também tem muita piada ali. E aí tem uma pergunta sobre... Meio que envolve isso. Seria o Carl Urban o sonho do Henry Cavill? Henry Cavill. É, Henry Cavill. Henry Cavill é o ator que faz o Super Homem, faz o Witcher. E o Carl Urban é o ator que faz o... O Butcher. O Butcher do The Boys. Ele fez também o Juiz Dredd. Ele foi algum cavaleiro roherim do Senhor dos Anéis. Ele já fez um monte de papel nerd. Fez Hércules também. Ele fez Hércules. Ele tá no Hércules. Ele e o Homelander. Os dois fizeram Hércules. Que foda. E Xena precisa de Hércules. É, eu acho que é isso. É porque ele consegue se colocar em vários papéis nerds, né? E o Henry Cavill também é um cara que gosta. Ele tá tentando ser tudo quanto é papel aí. Eu acho que é isso. Mas você acha que o Henry Cavill queria ser o que o Carl Urban é? Eu acho que sim. O Henry Cavill acabou... É essa a pergunta? É, tipo, eu entendi que o que o Carl Urban faz é o que o Henry Cavill queria fazer. Ia sair. Eu acho que sim. Só que eu acho que o Henry Cavill, de uma certa maneira, ele acabou mirando... Ele acertou tão alto logo, sendo o Super Homem, que é difícil você depois fazer papéis assim, menores. Ele fez o League of Legends também? Não. Ele fez o The Witcher. Ele é o Witcher do The Witcher. Mas não tem um outro que ele fez também? Que ele era tipo um... Tem um que ele é um espião, que é tipo um 007, que eu esqueci o nome. É muito bom o nosso filme, é. Ele e um outro cara russo. Warcraft. Warcraft ele não tá. Não fez, né? Não. É, mas ele quer fazer agora o Mass Effect. Eu acho que é o The Witcher mesmo. É, o Witcher ele é o... Com certeza, é o Henry Cavill. Mas ele quer fazer assim, vai vir um filme do Mass Effect. Não sei se vocês conhecem. É uma saga de sci-fi de videogame, né? Ele quer ser o Comandante Shepard. Ele quer ser todos os personagens, assim. Talvez ele queira se desvincular do super-homem pra caralho. É porque ele é nerd também. Ele é nerdão. É porque você confundiu do Warcraft, porque ele joga Warcraft. Ele joga? É, ele vive falando. Ele joga RPG. Ele tem um braço gigantesco e fica jogando. Ele montou um computador de 100 mil dólares, sei lá. É, ele é nerd dólar pra caramba. E aí a pergunta acho que era por causa disso. É. Tem essa aí que tem. Inclusive o The Boys, por exemplo, o Homelander, ele é um cara fodão e não é odiado por todo mundo. A galera gosta dele. O ator, né? É, a galera gosta. Sim. E gosta do personagem também. É, porque tem esse distanciamento de que é... E eu acho que o personagem, o Homelander, ele é uma espécie de Darth Vader, que também é um personagem do mal, mas que a galera gosta. Sim. Tá ligado? Tem meio que isso. Existe um limite pra você gostar. Quer ver um erro? Só uma pausa nas perguntas que eu acho interessante também, né? É, quando você passa do limite, você puxa um assunto legal. De um personagem odioso. Você tem personagens que são monstros, né? Vampiras, enfim, monstros horrorosos, pessoas ruins, psicopatas e tal. Que as pessoas... O Hannibal Lecter. As pessoas meio que torcem pelo Hannibal Lecter. Você torce pelo Jason. O problema é que você tem que fazer ele ser filho da puta. Até um determinado momento, ele tem que ter uma fraqueza. Ele tem que ter alguma coisa que você consiga simpatizar com aquele personagem. Sim. Salvo obras mais realistas que não tem como se simpatizar com um psicopata real e tal. Mas, por exemplo, eu acho que é raro, não sei se vocês lembram. Teve um filme que foi um remake, uma tentativa de rebutar o... Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. Sim. Que era até mais real. Sim, sim, sim. A queimadura era muito real e tal. E aí, cara, no filme original ele era um assassino de crianças. Ninguém gosta de assassino de criança. Mas existe um limite ali. O novo filme eles fizeram ele ser pedófilo. Não, aí é foda. E aí não dá pra você torcer por um monstro que maltrata a criança nesse nível. E aí o filme, eu acho que uma das razões dele ter flopado, é que você não torce pelo monstro. O Jason, ele mata um monte de gente e tal, mas ele se afogou porque os monitores não estavam prestando atenção nele. E aí você simpatiza um pouquinho com aquele personagem. Então assim, isso me lembrou só um pouco da matemática. O Anakin, o Darth Vader é um monstro. Sim. Mas você lembra da história que ele era uma criança e tal, toda aquela... Ah, o Homelander é isso aí. O Homelander é a mesma coisa. É uma parada, tipo, imagina. Tanto que... Foi criado um laboratório. Foi criado e o que mexeu com ele foi quando ele descobriu que ele poderia ter sido... Ele poderia ter um pai. Ele teve um filho, família. A importância da família. O pai da mamãe. Também tem uma pegada de humor aí, nessa odiosidade desse personagem. Que dá um alívio. Que aí ele fala assim, meu irmão, eu sou foda. Eu posso fazer o que eu quiser. E nunca teve isso, né? Assim, tipo, é o super-homem cuzão. Exatamente. E ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser. Tanto que em várias vezes ele fala assim, você vai fazer o que eu tô mandando. Porque eu sou um Homelander. Ele deixa bem claro isso. Então acho que isso também atrai o que a galera fala. Eu acho que tem, existe acho que nos bons vilões, você tem que, você, no que dá, quando dá certo, é porque você cria um pequeno, um pequeno sadismo. Você amarra um sadismozinho, o lado sádico da pessoa que tá assistindo, em que ela secretamente, ela se imagina, nem que seja por um instante, no lugar daquilo ali. Porque o vilão é uma pessoa que não segue as regras. E ele faz o que ele pensa, o que ele quiser, né? Então o bom vilão, ele acaba despertando na gente um sentimento de simpatia secreta. Você não gosta de pensar, falar alto pra ninguém. Mas, poxa, como seria se eu fizesse isso? Se eu mandasse, se todo mundo fizesse o que eu quero? Como seria se eu pudesse enforcar uma pessoa que tá me irritando, que nem o Darth Vader faz e tal? Mas isso é uma ciência, como a gente hoje tá fazendo a gente, do humor, né? A ciência da narrativa, que é muito bem equilibrada, nas obras que dão certo, isso funciona. Se você errar um pouco, já era e ninguém simpatiza com aquele monstro. Pô, e o The Boys, eu acho que ele entrega isso muito bem, por ter o Homelander e o Butcher, que são dois vilões. Isso, são um filho da puta. Outros de vista de um lado e pontos de vista do outro. Porque um é, um que é totalmente a vingança e foda-se o resto. O Butcher não tá nem aí, se ele vai arruinar a sua vida, porque você, pra ele, é um instrumento. Pra ele conseguir, é uma vingança dele. Mas aí você vai ver a vida do cara, o cara é um personagem real. O Vegeta também, eu acho que foi um dos anti-heróis. Sim, foi um bom bom. Que a galera, eu... Que a galera mais se empatizou. É, eu fui quando, por exemplo, meu primeiro exemplo de moleque, assim, o que é um anti-herói? É o que o Vegeta é. Perfeito. Que é um cara que é um vilão, ele é vilão o tempo inteiro, isso que eu acho maneiro. Ele é vilão o tempo inteiro, mas ele encontra uma família e ele não perde a energia dele de vilão. Mas é um cara que faz pelo bem, ou pelo ego dele, porque ele é um príncipe saiyajin. Sim. Não que todos os vilões e monstros precisem. Aquilo que a gente falou, depende da obra que você quer contar. Às vezes você não precisa que o seu vilão seja... Que as pessoas sintam simpatia por ele. Ele pode ser um vilão até bidimensional e ser bom. Então, nos Transformers você tem lá o... Como é que é o nome do vilão dos Transformers? É o Optimus Prime e o Decepticon lá. Decepticon. Não, o nome dele é... Megatron. Megatron. Isso, o Megatron. Ele é mau como o pica-pau. Sim. Você não vê ele quando ele era apenas um liquidificador, sei lá. Sei lá, né? Ele começou como um rádio relógio. É, você não precisa dessa história, porque ele é um vilão de desenho animado, assim, tradicional e tá tudo bem. Você quer a profundidade de outras... Tudo depende da obra, né? Então, é... O maior vilão pra você. O maior vilão... O maior vilão. Do cinema... É. Ah, eu acho que o Darth Vader. Realmente. Tanto que pra mim a cena mais impactante... Eu acho que do cinema, pra mim... O que a gente às vezes lembra de coisa quando a gente tinha criança, né? Que você tá formando a sua moral ali e tal. Foi quando o Luke tira o rosto, a máscara do... Tira a rosto... Tira a bacarinha dos órgãos. Quando ele tira a máscara do Darth Vader... E aí o monstro, o pai tirânico, né? Que até é uma coisa da mitologia, da psicologia... Ele se transforma num vovô doente. Sim. É o fim do seu pai ali. É o que eu serei também. É um vovô triste, né? Magoado. E que cuspia as frustrações dele. Queria machucar o mundo, porque o mundo machucou ele. Aquele momento ali, pra mim, é muito foda, cara. Por várias razões, mas por isso também, da desconstrução do monstro. A fragilidade do monstro... O monstro, ele é frágil. O Godzilla, ele é frágil também. Sim, sim. Ele tá ali sofrendo, ele tá gritando, tá com medo e tal. Então, por aí vai. Foda. De bons personagens. Inclusive, queria aproveitar pra falar de The Boys, que é a primeira temporada do The Boys. Você gostou bastante do The Boys. Gostei muito. O Homelander, ele tem uma relação estranhíssima com aquela loira, que eu esqueci o nome agora. Que morreu. Que ele até mama. Muito belo. O Reinaldo de Anequine, em Laços de Família... Tinha isso? Também tinha uma relação estranhíssima com a Marieta Severo, que era a tia dele. Edipiana, né? Uma relação de... É, uma relação extremamente estranha. Que, tipo, tinha cenas... Eu tava assistindo Laços de Família ao mesmo tempo que eu tava assistindo... É com a Marieta Severo? E a Marieta Severo era a tia dele. Ah, sim. Que eu tava assistindo The Boys. Sim. E, tipo, tinha cenas assim que eram muito parecidas. Tipo, o Reinaldo de Anequine tomando banho e a Marieta Severo entrava. A Marieta Severo era a mãe dele. Que era a tia dele. Tia. Entrava no banheiro enquanto ele tava tomando banho e ficava conversando com ele. E aí... E ela tinha ciúme porque ele se envolvia com outras mulheres. Mas era ficha. Aí eu pensei que era, caralho. Caralho, mas agora... Não é? Verdade. Olha aí, pessoal, Laços de Família. O Globoplay. Laços de Família é o The Boys Brasil. É o The Boys Brasil. Muito bom. O que é mais aí? Que temos? Cara, tem perguntas, muitas perguntas, assim... Que legal. Gostaria de saber do Afonso como é a sensação de fazer sucesso junto com seus amigos do colégio. Ah, isso é muito legal. Muito legal, né? Eu atribuo boa parte do sucesso, fico muito feliz de dizer, do Matando Robôs Gigantes podcast por essa química que a gente tem, né? Claro que tem pessoas... Vocês não se conhecem desde o colégio, mas vocês têm uma química que é impressionante. É que nós somos melhores do mesmo, né? Então, exato. Aí você cria um laço... Agora, o tipo de sacanagem que a gente faz com o outro, zoeira, né? Provocar... Você sabe os podres do seu amigo do colégio. É uma parada muito velha. Você sabe o que faz ele rir. É, e você sabe o que faz ele rir. Você sabe o nome da mãe do teu amigo, entendeu? Isso é uma informação... É, é secreta. É muito. É verdade. Então, acho que esse... Esse... Essa sensação de irmandade, ela, desde o começo, foi uma das coisas que fez com que as pessoas quisessem voltar a escutar. A gente recebe muito esse feedback até hoje, é gostoso você... Que nem aqui, a pessoa... Isso aqui não é à toa, penso eu. Não. A pessoa está sentadinha aqui com a gente. Então, a pessoa que entende a ciência do entretenimento, ela convida a pessoa a participar daquele movimento. E o MRG faz muito isso, e outras obras também, quando você cria um clima que a pessoa gostaria de estar presente. Então, para mim, é uma... Que bom, é legal, cara. Eu adoro destrinchar o que dá certo e por que dá certo. A gente tem que ser mais amigo, Afonso. A gente tem que marcar... Sabe mesmo, cara. Ué, estamos aí, ué. A gente tem que marcar para brincar, de jogar futebol. Vamos jogar Super Nintendo. Vamos jogar Super Nintendo. Eu estou com a cita do E.T. Que eu comprei por 5 milhões. Cara, inclusive aqui a gente tem um negócio que a gente fala para a galera que vem aqui, e você com certeza tem que ser esse cara. Aqui é que nem videogame. Isso. A gente desbloqueou o personagem Afonso Solano. Ah, poxa, me chamem sempre que vocês quiserem. Obrigado. Ah, obrigado. Eu adoro. Volta para a gente falar o que a gente fez hoje. E sabe o que é o meu sentimento? Falar sobre qualquer coisa. Era para ele ter vindo nesse, porque a gente teve já o negócio do Afonso ter uma data e depois a gente não teve e tal, e hoje a gente conseguiu trazer ele. E, cara, que foda que foi a nossa aula, meu irmão. Eu sou, assim, orgulhoso de fazer amizades depois de véio. Eu gosto muito disso. Tudo bem que a gente já se conhece há um tempinho já. O Ed, um pouco mais do que você. Mas eu fico orgulhoso porque eu sinto, às vezes, que eu falei uma vez isso para o Totoro. Falei, cara, eu tenho a impressão de como se a gente tivesse crescido no mesmo prédio jogando Mega Drive juntos. E, às vezes, a gente encontra pessoas assim que, cara, rapidamente viram suas amigas porque você gosta das mesmas coisas. Existe um fio condutor de assuntos e de valores temperados. Acho que isso também é importante. Com pequenas coisas que você discorda dos seus amigos, que todo mundo concordar. Tudo ser igual. O meu ser é horrível. Eu acho chatíssimo. Eu nunca gostei de ter amigos iguais a mim. Eu gostava de ficção científica, de fazer exercício, de terror. O Diogo Braga detesta terror. O Beto é gordinho. Detestava. Agora ele está nadando e tal. Mas eu gostava de pessoas diferentes de mim. Nós somos bem diferentes de você. Em algumas coisas. É, mas é isso que eu estou falando. Em algumas coisas você tem que ser diferente dos seus amigos. Até ideologicamente, algumas coisas, para que isso faça, pelo menos a minha visão de mundo, você está o tempo todo pondo à prova os seus valores. Sim. Isso é verdade. Se você também for uma pessoa que gosta de ouvir os outros. Então seja para você repensar uma coisa que você tinha, às vezes estabelecido na sua cabeça, e o seu amigo fala um negócio e fala assim, puta que pariu. É o contraponto, né? Eu não tinha pensado nisso e tal. Seja para você reforçar aquele seu pensamento que o cara fala, fala, você fala, cara, entendi, mas ainda assim eu discordo e tal. E a amizade continua, né? Claro. O problema aí, a gente tem também o nosso, o Johnny, que é o nosso amigo. Que é o terceiro gordo. O terceiro gordo. O Johnny é o cara. Nós somos uma trilha dele gordo. É. O Johnny é o cara que chega e mostra para a gente. E esse lado aqui? Vamos olhar o outro lado da moeda. É, cara. Então precisa desse amigo que fala, olha, isso aqui não é legal. Ou eu não achei legal. Até para a gente explicar o que é legal, o nosso ponto de vista. É importante ter amigos que tem que ser diferente. Nossa, demais. Eu tenho amigos do espectro político direita, esquerda, pessoas que gostam de filme. Eu tenho um amigo, pô, eu sou escritor de fantasia. Eu tenho um amigo meu de infância, o grande Pedro, Pedro Wiggy, que odeia qualquer obra que tenha espada. Ele deteste espada. E você é o teu personagem. É, o espadachim de carvão. Espadachim de carvão. No título. Porra, ele foi no lançamento, me deu beijo, falou assim, pô, sucesso. Nunca lerei. Não vou ver o desenho, não vou ver nada, o filme. Se o James Cameron fizer, não verei. Então ele odeia os grandes sucessos de espada. E espada, eu falo, espada, laser. Não, eu odeio também. Espada, ele morre de medo. Detesta, ele acha um saco e tal. E tipo, eu acho isso fascinante, cara. Por que que ele não gosta de nada que tem espada, entendeu? Eu gosto muito dessas diferenças. Evidentemente que existe um núcleo, como a gente falou, que a gente se vê igual, né? Mas isso é o bacana da amizade, né? Chega de gente igual. O hashtag chega de gente igual. Deve ser chatão você ter um monte de gente igual perto de você. Ah, eu acho muito. Aí você vive dentro de uma única bolha, que só tem um tipo de pensamento. E eu acho que o grande barato da amizade é você dar carta branca para o seu amigo, se meter na sua vida, dar uma ideia real dele sobre a sua parada, sem que os dois fiquem chateados por qualquer coisa que foi dito. Isso é importantíssimo. Exato. O cara, ele tem que... O amigo, ele tem que sacanear você. Ele tem que fazer você repensar o que você está fazendo. É tipo isso. Eu estou voltando da academia e chego na casa do amigo meu que não malha, ele tem que me zoar. Estava lá, então, mexendo, fazendo os peitinhos, crescendo, não sei o que. Você tem que ser zoado, entendeu? E tem que zoar de volta. E essa troca de ideias vai, na minha visão, enriquecendo. Você tem que zoar a cultura do seu amigo. O humor, outro nome legal de comédia, não sei se vocês conhecem ele, o Mark Normand. Ele é relativamente novo. O Andrew Schultz também, é um cara que também chegou há pouco tempo, assim, relativamente. Ele é um cara que faz muita piada com diferença de cultura, cara. Cultura, ele zoa judeu, o indiano, o muçulmano e tal, mas é a zoeira, como a gente falou, é bem feita. Ele é judeu. O Saiford fazia muito isso. Sim. Você zoar a diferença de cultura, brincar com a estranheza de uma cultura para a outra, não é racismo, quando bem feito, de novo, né? A gente fica fazendo esse disclaimer. Você está fazendo uma brincadeira justamente para que você tire os preconceitos, e você entenda melhor aquela cultura daquela pessoa. E colocando o seu ponto de vista. Exato. E mostrando os paradoxos. E olha como é que eu sou diferente de você, e aí eu rio de você, você ri de mim, e agora nós nos entendemos mais na boa comédia, e isso acontece na boa conversa também. Verdade. Heal the world, come by the battle play. Vou pedir desculpa para os nossos caríssimos telespectadores, mas depois desse papo foda sobre a amizade... Eu vou te falar de verdade. Eu estou muito feliz. Ah, que bom. E eu queria de verdade encerrar nessa. Eu também. Vamos acabar com a amizade, que nem os ursinhos carinhosos. 4, 3, 2, 1. Caraca, que foda, que papo maneiro. Poder da amizade. A gente com certeza deseja muito ser seu amigo. Já somos amigos. Já somos amigos, está gravado. Afonso, você não. Só pode haver um? Vocês podem lutar entre vocês? Ah, seria ótimo. De espada. Um Afonso. Apenas um Afonso. Só pode haver um. Eu tinha certeza que ia ser foda quando você viesse aqui. Ah, obrigado, gente. Toda vez que a gente se vê em qualquer lugar, é sempre muito legal. Sempre. A gente sempre dá risada. Eu sempre se diverso. Eu estive com o Afonso uma vez no Mizu. Rapidamente a gente se cruzou. Você viu? Houve um momento que nem o Feitiço de Áquila, assim. Eu passei, ele passou. Aí eu pensei assim, caramba, queria tanto estar mais com ele. E estaremos a partir de hoje. E eu sei que é um restaurante que você adora. Sim. Porque o Rex já falou pra mim. Tá sempre lá, o Mizu, em Botafogo. Já fui lá com o Rex. Amo, mexicano e japonês. É, de um amigo nosso. É amigo de vocês? Isso, exato. Amo mesmo. É muito bom. Comidinha japonesa e mexicana. Eu ia quando eu morava em Guadalupe. Olha as culturas se fundindo. Olha isso. Japoneses e mexicanos se unindo. Para encher a barriga dos brasileiros. Olha que mistura gostosa. Oh my God. Nós somos gêmeos? Sim. Não, somos capricornianos. Nós somos de janeiro. E com essa piada merda... Acho que a gente tem até que voltar para as perguntas dos representadores. Afonso, sigam esse cara, porque esse cara é muito foda. Ouçam o podcast dele, tanto o MRG quanto o... A Frequência Cheira. A Frequência X junto com o Afonso 3D. Comprem o espadachim de carvão. Tá aí. Sério mesmo. O homem que agora está também no Omelete, né? A galera pode assistir por mim. Sim, eu sou. Estou fazendo lá, às vezes, o contraponto no Omelete. Faço meus comentários lá. Ocasionalmente. Dei um pulinho lá que está muito bacana. Tem a CCXP que já marcamos agora, então, o nosso dublaralho. Vai rolar? Eu estou falando seríssimo. Não, eu também. Estou falando seríssimo. Vou ligar para o Big Boss lá do Omelete. Vai rolar. Vou colocar no roteirinho lá do programa para a gente brincar. Vai ser uma ideia. Vai ser um sucesso, vai lotar. É isso. Vamos fazer nós quatro. Quem não pegou Covid vai pegar. Então, você que vai para a CCXP, você já sabe que tem um encontro marcado. Esses dois gordos. Um ex-gordo, que não está aqui, que é o Gaveta. E um futuro gordo. Vou na engordadinha. Depois dessa batatinha. Porra. Afonso, muito obrigado. Obrigado, gente, por ter me convidado. Muito obrigado por ter vindo e aceitado. Quero retornar, hein? E nós vamos ir lá no Frequência X. Estão muito bem-vindos aí. Então, deixem seu like nesse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Siga o Afonso em toda e qualquer rede social. Os podcasts dele. O canal dele no X-Videos. Tudo que você... Podia falar? É. Todo mundo tem um passado. Senhoras e senhores, Afonso Solano! Obrigado! Obrigado! Curto. Caralho! E aí é e aí e falou